Sob a proteção de Deus, damos por iniciado a nossa audiência pública sobre a utilização dos recursos do FECAM pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, contando aqui com a presença do excelentíssimo secretário, senhor Nelson Rocha, uma salva de palmas que ele merece. O excelentíssimo senhor José Ricardo Brito, subsecretário executivo da CEAS, o excelentíssimo senhor Felipe Campelo, presidente do INEA, a excelentíssima senhora Stephanie Guimarães, subsecretária do Tesouro Estadual, e também a nossa excelentíssima procuradora de Justiça, doutora Patrícia Silveira da Rocha. Se faz presente? Da Rosa. Perfeito. Está chegando uma ataque? Bom, dando início à nossa audiência pública, a gente tem um relatório de atividades do FECAM de 2021, que foi emitido em 2022, então se faz necessário, enfim, para garantir a transparência do uso dos recursos, a disposição da Constituição Estadual e também das leis que regulam o FECAM, a apresentação a essa Assembleia Legislativa da utilização desses fundos no ano de 2022. E também é uma oportunidade da gente entender, secretário, como é que esses recursos estão provisionados para o próximo ano ou para os próximos anos, é um recurso muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, que é utilizado desde a questão dos recursos hídricos, a gente pode, grande parte dele foi utilizado na SEDAI, por exemplo, até a utilização em limpeza dos córregos e da macro-ordenagem do Estado e também outras, o Olho Verde, e também outras ações estruturantes na área do meio ambiente. Eu gostaria de convidar aqui a Césio e a INEA para fazerem a apresentação muito bem estruturada que vocês montaram, para que a gente dê início a essa audiência pública, por gentileza. Boa tarde a todos e todos presentes. Deputado Jorge Felipe Neto, gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje, em nome do governo do Estado do Rio de Janeiro, do Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, do INEA. Gostaria de saudar o meu amigo, o secretário Nelson Rocha, através do qual eu saldo a todos os presentes. Nós fizemos uma apresentação aqui hoje para trazer um pouco do que é o FECAM, de que maneira a gente vem utilizando o FECAM. Eu acho que é bastante salutar para a conservação ambiental do Estado do Rio de Janeiro a gente fazer essa prestação de contas aqui no Parlamento Fluminense, que é a casa que faz o controle externo das nossas atividades. Então, vou passar a palavra ao Felipe, que é o nosso diretor de Administração e Finanças, que controla a execução do nosso fundo, para fazer uma apresentação mais técnica do FECAM na parte de execução. Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa apresentação. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar para os senhores o que é o FECAM. O FECAM é um fundo de natureza contábil para a conservação ambiental e desenvolvimento urbano. Dentre outras receitas possíveis pela lei 1060 de 86, 5% dos royalties da compensação financeira são destinados ao FECAM. E outras, como multas ambientais, taxas e próprias doações financeiras que são contabilizadas no próprio fundo. Mas, hoje, eu só gostaria de ressaltar que a maior fonte de receita hoje do FECAM é os royalties. Áreas de atuação do FECAM. O FECAM, como eu apresentei na área do meio ambiente e desenvolvimento urbano, eles podem tratar na parte de energias renováveis, mobilidade urbana e ecológica, saneamento básico. Já na parte de gestão ambiental e biodiversidade, gestão dos recursos naturais. Daí é importante a gente destacar a questão do enfrentamento às questões hídricas, a manutenção das nossas reservas de água aqui do estado do Rio de Janeiro, principalmente o Rio Paraíba do Sul, que abastece o nosso estado. Conservação da fauna e flora e as unidades de conservações, que precisamos também, inclusive, muitas delas sofrem bastante com exploração indevida ou grilagem de terras. Fortalecimento institucional. Equipamentos e sistemas para fiscalização e monitoramento. Na parte de saúde e educação ambiental, tem a saúde e segurança do trabalho e a educação ambiental, propriamente dita, que são aquelas ações onde trabalhamos a conscientização da comunidade da importância de se preservar o meio ambiente. Por consequência, estarmos preservando a própria vida e a vida da sociedade e da própria comunidade que vive no entorno, dependendo daqueles recursos naturais. Como eu falei, o FECAM foi instituído pela Lei 1060, de 86, para atender as necessidades de programas instituídos em consonância com o artigo 263 da nossa Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Na época, fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo de Natureza Contábil. Hoje, esse fundo, através de uma nova lei de 2021, virou uma fonte de recursos. Não é mais controlado por unidade orçamentária. O FECAM pode ser utilizado em programas e projetos de órgãos públicos estaduais, prefeituras municipais, universidades públicas e organizações não governamentais sem fins lucrativos, desde que estejam em consonância com os objetivos do FECAM, aos quais eu mencionei no quadro anterior. E aqui alguns dados, bem panorâmicos, sobre a execução do FECAM nos últimos cinco anos. Em 2019, tivemos aí uma arrecadação de cerca de 600 milhões e uma execução do fundo de cerca de 100 milhões. A partir de 2020, a execução foi melhorando. Tivemos aí em 2020, apesar da pandemia, só queria ressaltar que o valor arrecadado ficou em 389 milhões devido à pandemia do coronavírus, que, influenciada muito pela questão do lockdown, onde foi muito pouco utilizado combustível na época. Então, a receita praticamente caiu pela metade. Mas, ainda assim, chegamos perto de 50% da execução naquele ano. Tivemos um incremento no fim do ano passado, uma liberação custosa, para concluir algumas obras que estão sendo, inclusive, acompanhadas pelo Ministério Público. E, no fim de 2021, era importante ressaltar, no fim de 2020, é importante ressaltar que havia um interesse do Ministério Público em assinarmos um TAC para que a execução do FECAM ultrapassasse essa faixa de 100 milhões e chegasse a 200 milhões, sendo o próprio Ministério Público, do ano do seu fundo, 50 milhões. E conseguimos chegar aí, em 2021, o TAC não saiu, mas chegamos em 2021 já com a execução mais alta de 183 milhões. Em 2022, chegamos perto de 50% da execução do fundo. O fundo, então, já se recuperou em relação às questões do cenário externo. Em 2022, arrecadamos 1 bilhão e chegamos perto também de 50% da execução desse fundo. Chegamos aí em 445 milhões, o patamar, que eu diria, histórico do fundo em relação aos outros anos. Em 2023, nossa receita está estimada em 971 milhões, deve ser revista acompanhando todo o cenário externo de queda na produção do petróleo, na baixa do valor do dólar, em alguns outros fatores, mas a tendência é que fique no mesmo patamar do ano anterior. E, nesse ano, nesse primeiro trimestre, já temos cerca de um terço do fundo comprometidos, empenhados no valor de 323 milhões. E a execução dele está na casa dos 94 milhões, nesse momento. Gostaria de destacar que o número de 2021, nos relatórios, aparecem como 21 milhões, mas foi devido a um acerto contábil de um RP, que foi cancelado referente a 2015, e que a CGE cobrou esse acerto, fizemos, mas a execução efetiva foi 183 milhões. A execução do FECAM, demonstrado aí em gráficos, como os senhores podem perceber, ela vem apresentando uma tendência de alta ao longo desses cinco anos, principalmente a partir de 2020, 2021, 2022, e a tendência é que chegamos bem próximos do valor total que está previsto para esse ano, de 971 milhões. Falando sobre a execução geral do FECAM, temos seis instituições hoje envolvidas na execução de projetos pelo FECAM. A CEAS, o INEA, a UERJ também tem algumas parcerias de projetos lá com a Secretaria, a Central, que vai estar aí revitalizando o bonde de Santa Tereza com recursos do FECAM também. A Secretaria de Defesa Civil, que vai, dentre outras ações, vai comprar equipamentos de combate aos incêndios para a tropa, e nos apoia constantemente, o presidente pode falar até melhor do que eu, na questão dos incêndios florestais, principalmente nessa época que estamos entrando em época de estiagem e de solta de balões, que acaba, por consequência, atingindo as nossas unidades de conservação. Cinco unidades orçamentárias hoje já estão envolvidas. CEAS, PSAM, INEA, UERJ e Central. O PSAM é uma unidade orçamentária. Ele pertence à CEAS, mas a contabilidade dele é contabilizada em separado ao orçamento da CEAS, porque ele cuida de um setor estratégico para o Estado, que é o programa de despoluição da Baía de Guanabara. O PSAM agora não só está focado com a despoluição dos municípios do entorno da Baía de Guanabara, mas também na questão do saneamento para o Estado inteiro. Esperamos que, a partir dessa alteração de legislação do PSAM, como já está correndo lá dentro da secretaria, venhamos ofertar muito mais saneamento para a população fluminense do que até então tínhamos. Temos 69 projetos em execução atualmente dessas unidades, 87 contratos em operação. Temos aí, esse número aí está duplicado. Aliás, está não. É 2022. São 69 projetos, perdoe, 87 contratos em aplicação. 2023, temos as mesmas instituições. Agora, com a CEINFRA, que vai estar construindo uns setas para destinarmos animais que forem resgatados ou em estradas com algum tipo de lesão ou que foram decorrente de ações de apreensão. Nesse momento, temos 75 projetos em execução e 144 contratos em execução. Em 2023, já tivemos alguns projetos aprovados para esse ano. Em janeiro, uma parceria com a UERJ, no valor de 15 milhões. O INEA é um dos maiores demandantes do FECAM hoje. Para esse ano, nesse ano, teve a aprovação de projetos no valor de 271 milhões. E, em abril, em uma nova reunião do FECAM, tivemos uma nova aprovação por INEA de 15 milhões, totalizando só esse ano, 313 milhões em projetos aprovados para serem financiados com recursos do FECAM. Levantado junto com os nossos técnicos lá, a aprovação de 2020 para cá tem sido a maior da história do FECAM, em números de projetos aprovados e em inícios de execução. Os senhores podem não enxergar muito bem, mas aqui está uma das principais ações, os principais não, os 300 milhões que foram aprovados para esse ano, o Observatório Fluminense do Ambiente pela UERJ. E, ineditamente, há muito tempo não se aprovava projetos para a área da fauna, proteção da nossa fauna fluminense. Não era muito bem recebida no FECAM, ou, assim, o setor demandante não apresentava para o FECAM, utilizava outra fonte de recursos. E, agora, ineditamente, temos a volta do Guará, a reintrodução do Guará Vermelho na Baía de Guaratiba, ali na reserva biológica do Parque Estadual de Guaratiba. Sem falar que o Guará é um símbolo dessa região, tanto é que leva o nome da região, Guaratiba, e praticamente foi extinto da região. Esperamos que, com esse projeto, tenhamos a volta da espécie para a região e, enfim, voltar ao que era. Temos aí a recuperação das margens dos corpos hídricos do estado do Rio, serviços de desassoreamento de rios, que resultam aí na salvação de muitas casas, de muitas moradias, evitando, assim, prejuízos para as cidades do nosso estado, e, sem falar ainda nas vidas que são poupadas com o desassoreamento desses rios. A gestão da economia azul, o nosso estado é um dos estados que possuem uma vasta costa e grandes oportunidades para explorarmos a economia sustentável, sem agredir o meio ambiente. Temos um projeto já nessa direção. E projetos de saneamento. Destaque aqui é o Princesa Dayana, em Campo Grande, onde vão ser investidos 26 bilhões na drenagem, pavimentação e urbanização dessa comunidade. Algumas complementações de projetos já em execução, no valor de 25 milhões, que, somados, são 339 milhões aprovados só esse ano no FECAM. Essas complementações são de projetos que já estão em curso para atender, principalmente, municípios no desassoreamento dos rios. Obra lá em Mendes, no Parque Linear do Sacra Família, e na obra do Rio Viegas e Registro, que está acontecendo também na Zona Oeste. Esse ano, temos essa projeção. Primeiro quadrimestre, foram 31% de execução. Se seguirmos essa tendência, a execução do FECAM estará perto de 100% até o fim do ano, comparando na estimativa de 971 milhões. Essa tendência pode ser maior ao longo do segundo quadrimestre, ou um pouquinho menor, mas a nossa meta é chegar perto dos 100% de recurso previsto. E é basicamente isso. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Obrigado, Felipe. Agradecer tanto a SESC quanto a Enéia, a parceria habitual. Agradecer ao nosso vice-governador e secretário, Tiago Pampolha, que também é um amigo, irmão, parceiro. Está dado o fulcro dos próximos passos ali, justamente do FECAM, os projetos aprovados. Eu não cheguei a fazer conta, mas esses seis projetos totalizariam, então, quase 100% do FECAM hoje, ou a gente com os que já estão em curso? Foi isso que eu entendi também, mas só para deixar isso claro. Se vocês puderem deixar depois, para a comissão, enfim, as ações em curso, esses novos projetos, isso tudo, só para a gente ter uma base igual teve em 2021, para bem comparar a utilização do fundo, agradeceria. Mas parabéns pela apresentação. Quer falar, Zé? Fio, quer falar alguma coisa? Não, é só, primeiramente, agradecer, o deputado, mais uma vez, parceria aqui, de poder esclarecer, cumprimentar aqui a doutora Patrícia, Nelson, Stephanie, secretário executivo, Zé Ricardo. Eu acabo, sou obrigado, praticamente, a falar aqui rapidamente, porque o INEA, ele, desses projetos todos, 56, não é, Cris? São demandados do INEA. Então, esse fundo, ele é fundamental para o projeto de conservação. O Rio de Janeiro, ele hoje retoma, deputado, o protagonismo dentro da conservação ambiental no Brasil e para o mundo. A gente tem participado, a gente tem externado bastante os avanços do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, hoje, do compromisso da COP, de 30% de área florestada, o Rio de Janeiro já cumpriu. Nós temos essas áreas protegidas. E 484 mil hectares dessas áreas protegidas são de administração do INEA. Então, a gente tem aqui 40 unidades de conservação que o INEA é que cuida. Graças a fundos como esse, a gente consegue fazer e avançar para a meta que a gente se comprometeu na COP26 de avançar para 40% de áreas protegidas e conservação. Então, ele é um fundo, se o subsecretário executivo me permite falar, ele é um fundo paritário, ele é um fundo onde as decisões são feitas junto com a Firjan, que é quem cumprimenta a Andréia e a Tatiana aqui, a Cefaz, a Apedema, agora com a grata entrada do Ministério Público dentro do fundo, com a doutora Patrícia, que a gente já tinha conversado até com o doutor Vinícius Lameira. E é um fundo que ele é discutido. E a CEPLAG, Nelson. Então, assim, é um fundo que ele é discutido, é uma Câmara que discute para esses recursos e ele é fundamental para o avanço dos projetos de mitigação das mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Ele, deputado, foi de suma importância para a ajuda que nós demos a Petrópolis, com o Limpa Rio. A gente nunca tirou tanto resíduo de fundo do Rio quando a gente tem tirado em Petrópolis. A gente está atuando desde o dia 25 de março em Petrópolis, com o maquinário, com o equipamento lá. E a gente tem não só a questão das ações emergenciais, e aí eu vejo aqui o pessoal da Defesa Civil também, que a gente interage bastante, ele também, agora, ele serve também como uma questão de planejamento. A Secretaria de Estado do Ambiente, ela criou uma superintendência de cidades resilientes, onde nós vamos estudar as mudanças climáticas, fazer as manchas de inundação, dar suporte aos municípios, não só na área de conservação, mas na área de mitigação também. E, quando for necessário, vamos atuar executando as ações, seja de canalização, seja de construção de poudre, seja de fazer bacias de detenção, o que seja, para deixar as nossas cidades mais preparadas para as mudanças climáticas que estão vindo por aí. Então, e aí, Antônio Marcos aqui, Meire, o pessoal das secretarias municipais, Lelena, estão aqui, todos eles participam dessas discussões conosco. Então, tenham com a gente esse suporte para a execução. E é graças à manutenção desses fundos, do FECAM, do FMA, do Fundria, entre outras formas de arrecadação, que a gente consegue garantir que as mudanças climáticas não vão afetar a população de vocês, de forma avassaladora, tirando patrimônios, e, às vezes, até tirando vidas, e quem perde é todo o Estado fluminense. Então, agradeço a força que a LERJ dá para a gente na manutenção desse fundo e que a gente consiga fazer a execução deles e melhorar a qualidade de vida da população fluminense. Obrigado. Obrigado, Phil. Presidente, deixa eu te fazer duas ponderações. Uma, em 2021, tem aqui ações de recuperação ambiental na Lagoa de Araruama, Cabo Frio, no valor aprovado de R$ 36 milhões, arredondando. Como é que ficou isso? Qual o planejamento dos próximos passos para a despoluição da Lagoa de Araruama, que é um vértice fundamental para o desenvolvimento da região. Não tem como imaginar Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, entre tantas outras cidades da região dos lagos que não tem Iguaba, Iguabinha, já que vou botar tudo. Enfim, sem que a gente tenha, de fato, aquele... Aquele é um polo turístico, a gente já chegou a ter a maior quantidade de fábricas de vidraçaria na época, de manutenção de embarcações pequenas, jet ski, fábrica de jet ski. Isso tudo foi se perdendo ao longo do tempo. E é uma demanda que, toda vez que a gente vai à região dos lagos, como mandatário, alguém questiona essa hipótese da gente ter, de fato, a Lagoa de Araruama 100% despoluída, que a gente sabe que é um verdadeiro desafio, mas é algo que a gente tem que sonhar, e eu tenho certeza que essa gestão, seja do INEA, seja da CEAS, pela sua natureza, de querer fazer mesmo, a gente jovem, bacana, de botar a mão na massa. O que está sendo pensado aí os próximos passos a respeito disso? Nós somos jovens, mas comemos no gigi, quem não lembra do famoso gigi? A Lagoa de Araruama sofre um processo como todo o sistema lagunar do estado do Rio de Janeiro. Primeiro, é uma coisa para deixar claro, assoreamento é algo natural. A diferença é, com a antropização, esse assoreamento é acelerado. Então, todos esses processos, Lagoa de Itaipu, Peratininha, começando por Itaipu, Peratininha, Itaipu, Maricá, Jaconé, todas as Lagoas sofrem um processo de assoreamento que, em algum dia, pelo avanço da antropização, a gente teria que fazer assoreamento independente se a gente está jogando mais lixo, mais resíduo naquele processo. Então, esse é o primeiro ponto importante da manutenção. Nem sempre a limpeza do assoreamento de rio é feita por uma ação de não performance de recolhimento de resíduos sólidos urbano ou por antropização. Ele naturalmente teria que ser feito. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a Lagoa de Araruama tem um passivo histórico de degradação, de lançamento irregular de esgotamento sanitário dela, o que, além de aumentar o processo, acelerar o processo de assoreamento, você tem um processo também de cianobactérias, macrófitas e uma série de outros problemas que atrapalham a Lagoa de Araruama por vários motivos. Primeiro, a qualidade ambiental das pessoas que moram em Araruama. Segundo, pelo afastamento da cadeia produtiva, que ali poderia ser um polo de ecoturismo, tendo em vista que é, apesar de jovem, citado pelo deputado aqui, eu já tenho idade de quem nadou na Lagoa de Araruama, de quem velejou na Lagoa de Araruama, de quem praticou esportes e passava as férias na Lagoa de Araruama. Então, isso é muito ruim economicamente para aquelas cidades que vivem no entorno. Então, a gente começou o primeiro processo, que é paralelo ao processo de interrupção efetiva de lançamento, seja ele de resíduos sólidos urbanos, seja ele de esgotamento sanitário para dentro da Lagoa. Isso é uma parceria que a gente tem que fazer e ser levado a sério com os municípios por questões de competência. E o segundo ponto é o que é melhorar a troca hídrica, que precisa ser feito ali, precisa ser feito na Lagoa de Itaipu, precisa ser feito na Lagoa de Peratininga, precisa ser feito na Lagoa de Saquarema, precisa ser feito em todas as lagoas, aumentar a troca hídrica para entrar, digamos, entre aspas, uma água boa do mar e sair uma água que já está parada ali há mais tempo com bastante carga orgânica. Então, a gente começou o processo de desastoreamento do canal de Itajuru, justamente para melhorar a troca hídrica e dar uma respirada na Lagoa, melhorar a qualidade hídrica da Lagoa. Esse processo já está em 40% de execução, não é, Cris? E a gente pretende mais dos seis meses, ainda esse ano, terminar toda a parte de desastoreamento do canal de Itajuru e melhorar a qualidade hídrica da Lagoa de Araroma para transformá-la novamente em navegável, para as pessoas poderem usufruir e, inclusive, aumentar a questão da cadeia produtiva do ecoturismo na região. Maravilha, presidente. Mas, para esse ano, tem... Continua. A gente está em execução. 40% é executado e a gente tem a pretensão de esse ano executar os outros 60% desse desastoreamento. Maravilha. Outro questionamento que eu queria para concluir para a V. Exª. O município do Rio tem 42 rios que necessariamente cortam esse nosso ambiente urbano. Infelizmente, a gente viu cenas no início do ano que foram do absoluto descaso da Prefeitura do Rio ao cortar mais de 200 milhões de reais, segundo o levantamento da vereadora Tereza Berger, à época. Naquela data do Carnaval, onde o centro da cidade, inclusive o Canal do Mangue teria sido um desses locais que eles, digamos, economizaram. E o que a gente viu foi uma semana do Carnaval, o Sapucaí tinha um metro e meio d'água. A gente viu isso acontecer. Evidentemente, parte dessa desídia pela Prefeitura foi suprida pelo INEA. Mas eu gostaria de saber como é que está essa interação com a Prefeitura do Rio, se há. A gente sabe que o INEA teoricamente só poderia entrar nesses rios, com o salvo conduto permisso da Prefeitura de poder atuar nos rios não-limítrofes, enfim, teria que ter um acordo de cooperação técnica ou algum instrumento que o valha. Eu gostaria de saber como é que está essa tratativa com o município, se há ou se o município, além de não efetivamente gastar, também impede que vocês o façam. por legislação, a gestão dos corpos hídricos do Estado do Rio de Janeiro é estadual. Como a gente não tem a capacidade de gerir os 92 municípios, aqueles municípios que solicitam para a gente e têm a capacidade técnica de fazer essa gestão, a gente faz um convênio. Então, imagina, hoje, se pensar no FECAM, se a gente fosse ter que realizar, incluindo esses municípios, todo o Estado do Rio de Janeiro, a gente não teria nem verba, nem pessoal, nem velocidade, nem colaboradores suficientes para executar. Então, tem municípios que, historicamente, têm um convênio com a gente de delegação, que é basicamente o município do Rio e Niterói, mais recentemente, Maricá, Mangaratiba solicitou, está em fase de finalização, e Angra dos Reis, que são municípios que se apresentam com uma equipe técnica, a cada seis meses eles apresentam um relatório, a gente está revisando o modelo de cobrança, para apresentar para a gente as intervenções que eles realizam. Em alguns casos, esses municípios, mesmo conveniados, a gente, quando a gente tem uma urgência, a gente entra supletivamente para executar, que é o caso que a gente está negociando agora, por exemplo, com o Niterói, na questão do sistema lagunar de Niterói, que é um, para a gente, é preocupante a situação do sistema lagunar de Niterói, e que a gente está conversando com o município de fazer um acordo ali de fazer exatamente o que a gente está fazendo no canal do Itajuru, fazendo o canal da VPLAN, que é o canal da Lagosta Ipú. Então, a gente interage sempre com Águas do Rio Águas, para quando a gente for executar algum, como a gente está fazendo lá no Rio Viegas, no Registro e tal, a gente avisa que vai fazer aquela intervenção para que eles não licitem, porque a gente sabe que a coisa pública às vezes demora um pouco, então, às vezes, eles colocam para licitar algo que a gente já está até executando. Então, a gente interage nesse sentido. Eu vou fazer aqui, você faz ali, porque aqui eu estou com recurso, é uma área de prioridade, está enchendo, enfim, está tendo algum problema, a gente tenta sempre fazer essa interação para não ter sobreposição de trabalho. Mas, nesse caso, o convênio com o município do Rio, o município, só para deixar claro, então, ele assume a responsabilidade pela gestão de corpos hídricos dentro do território. Ele é responsável pela gestão de corpos hídricos, tirando o sistema lagunar de Jacarepaguá. Mas, nesse momento, o Lagoa de Rodrigo de Freire tem todos os corpos hídricos do município do Rio, é responsabilidade do município. Maravilha. Isso é importante porque a gente pretende fazer também uma audiência pública para tratar justamente do FCA, do Fundo de Conservação Ambiental, que é municipal para a utilização da Rio Agos na manutenção da macro e mesodrenagem da cidade, porque, realmente, a gente teve uma involução. Eu passo que o INEA evoluiu muito na gestão desses recursos. O município do Rio, na verdade, ele, desde 2015, vem poupando esses recursos da gestão hídrica, o que, evidentemente, acaba causando uma série de desarranjos na cidade, porque ela foi formatada para que esses corpos tenham uma manutenção periódica. Mas é bom a gente ter essa informação justamente para poder salvaguardar as informações necessárias necessárias e dizer para as pessoas o que a gente, evidentemente, o que está acontecendo com relação a isso, para que cenas no centro da cidade, como a gente viu no início desse ano, não se repita. Mas obrigado, presidente. secretário Nelson. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro dizer da satisfação de estar aqui, deputado Jorge Felipe, primeiro pela amizade, pelo carinho, e ver tantos outros amigos aqui. Então, eu tenho brincado muito com o Tiago Pampolha e com o Zé também, de que a gente, eu falei, me arruma um espaço lá na secretaria, porque agora a integração da Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade é tão grande, tão grande, que a gente está o tempo todo juntos ali. Seja por conta da Bolsa de Ativos Sustentáveis, que, na realidade, a nossa ideia é que seja a transformação da economia do Rio, seja por conta do PEDES, que nós acabamos de lançar, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que uma das transversalidades é exatamente a sustentabilidade. Então, não haverá nada que o governo faça nessa direção, para quem não sabe, o PEDES, esse plano foi lançado, é o que nós imaginamos para onde caminhará o Estado nos próximos 30, 40 anos. Nós fizemos, apresentamos as bases, obviamente, com base científica, mas apresentamos isso, estamos discutindo, primeiro, com as secretarias, com a Assembleia Legislativa, nós temos uma audiência, essa semana, dia 27, na Comissão de Finanças e Tributação, e a Comissão de Tributação, em conjunto, em que nós vamos estar falando. Eu até sugeri ao presidente Bacilar, que aceitou de pronto, para a gente fazer uma apresentação em plenário também para todos os deputados. E um dos eixos, um dos complexos econômicos é a economia verde. São as finanças verdes que o Estado do Rio, por ser a grande vitrine mundial, e a ideia que o Rio seja um hub de negociação de ativos sustentáveis, um hub mundial, isso permitirá que a economia caminhe nessa direção, e não adianta fazer só a economia caminhar. O governo tem que dar demonstração disso. E o governo tem dado essa demonstração à medida que escolheu, o governador Cláudio Castro, escolheu exatamente o Tiago para ser o vice dele, que, além de vice-governador, é secretário de Ambiente. Então, a importância e como as ações do Estado caminharão nessa direção. Queria cumprimentar a Stephanie, subsecretária do Tesouro, a procuradora Patrícia Rosa, também, cumprimentar. Tem outras pessoas aqui, Lilian, subsecretária, Beth, enfim, cumprimentar a todos. E dizer que a Secretaria de Planejamento está a postos e pronta para ajudar nesse esforço que a humanidade precisa, e o Estado do Rio de Janeiro não está distante. Mais uma informação só. Na PLDO que nós encaminhamos aqui para a discussão da Casa, tem uma previsão de R$ 779 milhões para serem utilizados, ou seja, de previsão para o FECAM em 2024. Então, estamos trabalhando para que o Estado do Rio de Janeiro não seja apenas o protagonista das finanças verdes, mas que seja o protagonista também nas ações para que a gente possa caminhar para um mundo melhor. É isso, deputado. Obrigado, secretário. O subsecretário deseja fazer uso da palavra? Não. Doutora Patrícia, por gentileza, deseja fazer uso? Só com uma saudação. Claro, por favor. Boa tarde. Eu queria saudar a todos na presença do senhor presidente da comissão, deputado Jorge Felipe. e dizer que eu integro o centro de apoio há 15 dias, menos de uma semana santa no meio. Mas eu tenho muitos anos de militância ambiental antes da Constituição. Desde 1986, já fui coordenadora do CAL e já integrei em outra época, porque o mundo era diferente, o conselho do FECAM. E, infelizmente, o promotor de justiça, o doutor Vinícius Lameira, ele teve outros compromissos pessoais e não vai poder assumir o conselho. Mas eu, com muita honra, aceitei o convite do doutor Luciano para assumir. estou completamente à disposição. Havia um questionamento jurídico sobre a possibilidade do Ministério Público integrar o FECAM. E esse questionamento, em função do artigo 128 da Constituição, esse questionamento já foi superado. não há nenhuma dificuldade constitucional ou jurídica, porque não há conflito de interesse diante da atividade de fim. E eu queria dizer que, apesar do contexto geral, mundial, ser muito complicado, eu estou animada, primeiro, pela possibilidade de ver que há a possibilidade de uma interação entre o Ministério Público, que é o fiscal, vários setores do governo e setores da sociedade civil, porque, sem isso, vai ser complicado. eu não sei ainda, tentei, porque ficou muita correria, porque eu até sexta-feira, anteontem, estava num congresso da Associação Brasileira de Membros do Ministério Público, que reuniu 300 pessoas, então foi um pouco difícil me articular, mas eu estou completamente à disposição, vou conhecer as pessoas aqui hoje, e queria dar os parabéns à Lerge por integrar esse movimento, porque não dá para as pessoas, apesar do Ministério Público ser, porque ele, como é fiscal e tem, ainda mais da minha geração, uma atuação mais de briga, eu acho que a gente tem que partir mesmo para a prevenção e desejo boa sorte a todos nós aqui, e vamos ouvir, porque eu vim aqui também mais para ouvir, para saber quais são as demandas sociais dentro dessa área, e colocar o CAL à disposição de todos no que aqui estão. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, doutora, obrigado pela sua participação, o Ministério Público é um valiosíssimo olhar dessa casa e também dos governos, sempre que que é necessário, tem um arcabouço técnico fantástico, ajuda, muitas vezes a gente a correlacionar essas demandas populares, enfim, o que a gente efetivamente tem que ressoar dentro dessa casa que vem das ruas, então muito obrigado pela presença de vossa excelência. Deixa eu só fazer uma saudação dos presentes aqui, que a gente ainda não tinha feito, pela Firjan, as senhoras Andréa, Cristina Galego e Tatiana Branche, e pela GENERZA, gerente da Câmara, Robson Cardinelli, Robson, pela NAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, o doutor Antônio Marcos Barreto, vice-presidente, pela CBH Lago São João, a representante Dalva Mansur e o senhor Marcos Budzinski, Budzinski, enfim, aí depois o senhor ensina a gente, por gentileza, porque a gente não sabe tudo também. tem coisas que são difíceis da pronúncia, é melhor que o próprio faça adequadamente as suas, na sua fala, essa explanação, além de outras. E o senhor também pediu fala, a gente tem inscritos aqui, o senhor e mais quatro, enfim, inscritos da nossa plateia aqui do auditório hoje, eu peço só que a gente tenha uma brevidade, porque a gente tem que entregar o auditório e meia hora, por favor, fique à vontade. Já que já tomou assento, já leva a fala, leva tudo. Começar falando. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, meu nome é Marcos Budzinski, tem mais, tem o Folfedunkel, que é bem maior, também é original. Vou comentar também meu ex, que estava à frente do FECAM antes de mim, o engenheiro agrônomo Jorge Antônio da Silva, e que ao entrar ele falou para eu lembrar dos relatórios, não serem só quantitativos, mas também qualitativos. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar e mais transparência, ou seja, eu estou no FECAM representando a PDMRJ desde o ano passado, na condição de suplente, antes a titular era uma advogada, a doutora Cláudia Valente, mas ela tem uma criança especial e agora com mais trabalhos, então ela foi substituída agora pelo senhor Marcio Ferreira Guiá, que hoje está em Porto Alegre. Eu queria estar lá, mas a gente está aí para somar. Desde que eu entrei eu tenho falado bastante da questão das transparências, que o Jorge Antônio e outros colegas anteriores sempre falaram, ou seja, não chega, eu sou engenheiro florestal que escolhi fincar raiz do estado, vim do Rio Grande do Sul, e conheço os 92 municípios, bem, e como eu crio abelhas, eu ando bem nesse município e trabalho com agricultura orgânica. Então, assim, comitês de bacias já é um passo, o que já começou, ou seja, eu sempre falei, porque a PEDEMA está em todos, então por que eles não recebiam, por que não são informados e às vezes acontecendo ações naquele território. Então é trazê-los como parceiro e também para as secretarias de meio ambiente, agricultura, acho que a gente tem que puxar, porque é assim que a gente vai rediar e vamos somar. Era isso. Assim, lembrando que das sete, está chegando mais uma, instituições que têm a Centro UFECAM, a PEDEMA é a única pela sociedade civil, a FIJAM e pelo setor produtivo. Então, aqueles que são da sociedade civil, demandas para a PEDEMA, a gente pode conversar e a gente formar e construir uma pauta junto. Era isso. Muito obrigado. Isso é bacana. Obrigado, doutor Marcos. Até acho que essa tua ponderação é muito válida da gente, nesse novo relatório que vai ser gerado para o exercício 2022, que a gente coloque o percentual de execução das ações. Como foi aqui a questão da Lagoa de Araromá? Tudo bem, a gente fez até 2022, 40% para frente, até 2023, 2024, porque é natural que esse cronograma, enfim, apesar do orçamento ser anual, muitas das ações são tão volumosas e complexas que a gente tem que fazer um acompanhamento mesmo anual desse passo a passo. Então, muito obrigado pela tua fala e ponderação, amigo. Doutor Antônio Marcos Barreto, vice-presidente nacional da ANAMA. Por gentileza. O microfone está ali com o meu xará. Isso. Pode ser daqui mesmo? Pode. Se o senhor quiser, vai para cá. Não, porque é o sinal. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe, e assim cumprimento a todos da mesa, Zé Ricardo, Phil. Cumprimentar a todos também na plateia. E eu queria iniciar essa minha fala, que vai ser bem ligeira, mas pedindo para a gente fazer uma reflexão importante. porque nós estamos falando do fundo considerado Fundo Estadual de Meio Ambiente, o FECAM, que vem com uma nomenclatura própria, que foi implementada pela Lei 1060 em 1986. Nessa mesma época, nasceu uma entidade chamada ANAMA, que é a Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente. E essa entidade cresceu muito. Hoje ela tem cadeira nos principais conselhos do país, aqui no Estado também. Nós temos cadeira no CONAMA, temos cadeira no Fundo Nacional de Meio Ambiente, que é um fundo que faz a gestão dos órgãos federais. E aqui no Rio nós temos CONEMA, assento no CONEMA, assento na SECA e não temos assento no FECAM. E aqui fica uma súplica, um pedido, porque nós entendemos que é na ponta, são nos municípios que acontece o impacto. Quando a gente, por exemplo, é quando o INEA efetua uma infração no município de Miguel Pereira, essa infração, os recursos vão para o FECAM. E muitas vezes o município de Miguel Pereira não recebe recursos do FECAM para manutenção dos seus cursos d'água ou até mesmo para prevenção. Ultimamente o FECAM tem sido um recurso que é utilizado mais nas questões emergenciais do que propriamente no planejamento. E a gente sente falta disso, de um planejamento e os municípios poderiam participar. Não existe, eu tenho falado isso, falava inclusive quando estava no Estado, que não existe qualidade ambiental no Estado do Rio de Janeiro se não olhar para os municípios. Não adianta tentar fazer política pública com recursos, com projetos, olhando o Estado do Rio de Janeiro sem olhar os municípios fluminenses. Então fica aqui, presidente, fica aqui o meu apelo para que a gente possa, nós vamos formalizar isso, mas para que a gente possa, Zé, inserir a ANAMA, que hoje é a entidade que representa os municípios brasileiros e aqui no Rio de Janeiro nós temos a presidente Cheyenne Barreto que representa os municípios fluminenses nesse colegiado, nesse conselho superior que é formado hoje pelo Ministério Público, maravilhoso, pela sociedade civil aqui através da Apedema, muito bem, por três secretarias de Estado e pelo INEA. Onde é que estão os municípios? Para que a gente possa ter voz, presidente, para que a gente possa falar por que não, em cima desse planejamento, nós criarmos uma capacitação porque os municípios às vezes são muito carentes de ter uma equipe técnica para implementar projetos que podem ser absorvidos por esses recursos. Na última estatística que a gente levantou em 2021, apenas oito municípios dos 92 municípios foram beneficiados com o recurso do FECAM. Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer, presidente. Envolver os municípios, envolver a ponta. Assim como é feito no Conama, assim como é feito no Fundo Nacional de Meio Ambiente, o Estado só tem a ganhar se consultar, se comunicar com os municípios fluminenses. Eu estava falando aí, por exemplo, sobre a capital do Rio de Janeiro. Problemas pontuais da falta da utilização do seu próprio recurso, mas, ao mesmo tempo, tendo que o órgão estadual entrar supletivamente quando é necessário. Mas e o planejamento disso? E os outros municípios fluminenses? Onde está o planejamento para a utilização desse recurso? Eu tenho isso como experiência própria. Eu sou de um município muito pequeno, 40 mil habitantes, que é Mangaratiba, na Costa Verde, e nós já enviamos duas vezes o projeto para o FECAM, bateu na trave e voltou, por inconsistência, talvez, no projeto. Mas aonde nós temos política pública do Estado para capacitar os municípios fluminenses a desenvolverem projetos que possam utilizar os recursos do FECAM para a preservação, para a conservação dos seus cursos d'águas, para que o INEA não saia desesperado na hora que cai uma densidade pluvial que chove em um dia, o que era para chover em dois meses. Aí fica o FIO desesperado com toda a equipe para poder ir lá e apagar o incêndio. Então, a maior parte desses recursos, que são minimamente gastos, porque o recurso é abundante, você vê uma crescente, você teve 600 milhões, depois você teve 700, agora 950 milhões, ainda com uma previsão de mais de um bi e meio para 2024. Parabéns pela arrecadação. Mas a gente também tem que parabenizar pelo gasto, por usufruir esse recurso de maneira adequada. Então, eu sinto muita falta dos municípios participarem disso, de estarem mais presentes nisso. E aqui eu coloco à disposição, o presidente, coloco também ao secretário, coloco ao FIO, a ANAMA como uma interlocutora que hoje é oficialmente na esfera federal, através do CONAMA, aqui também no Estado, através do CONEMA, participando efetivamente das decisões, dos projetos, das ideias, para a gente melhorar cada vez mais a qualidade ambiental do Estado utilizando esse recurso. Está bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Eu vou só pedir, porque a gente tem mais oito inscritos que a gente tenha brevidade e objetividade para poder entregar às salas 12h30, sob pena de a gente eventualmente não acabar escutando todo mundo. Mas, o Antônio, eu acho que tem um ponto. Acho que, por muito tempo, o FECAM, e, aliás, o governo do Estado ficou um tanto quanto inoperante. Eu entrei nessa casa em 2015, em 2015, 16, 17, 18, a gente não viu absolutamente nenhuma marca, nenhum projeto, absolutamente nada acontecer. Isso, de fato, causou não só um trauma, mas uma falta de arcabouço nos municípios que não conseguiam lidar com seus problemas de infraestrutura, de saneamento e por aí vai, que eu acho que a gente vem superando ao longo do tempo. Eu sou uma testemunha pessoal, tanto da, da boa vontade, da assertividade do secretário Tiago Pampolha quanto do governador Cláudio Casco, seu secretário de infraestrutura, Curuantes, com as suas colegas aqui, Max Lemos, de poder atuar em todos os municípios. Eu acho que, inclusive, vou abrir a fala, Zé, se você quiser, ou o fio, um dos grandes pontos que a gente pode averiguar isso justamente no Limpar-Rio. Eu não tenho dúvida que beneficiou, se não as 92 cidades, a grande maioria delas, uma vez que esses corpos hídricos, evidentemente, tampou em determinado ponto, tudo dali para cima é dano. A gente viu agora Barra Mansa, as forças estaduais todas atuando ali, no Noroeste Fluminense, já duas, três vezes nos últimos anos. Então, esse é um esforço que vem acontecendo. Eu acho que os municípios têm que fazer parte, não só da gestão do FECAM, mas nesse gerenciamento de prioridade do governo do Estado. As pessoas moram nos municípios, mas, sem sobra de dúvida, é só fazer esse adendo aqui de que essas coisas vêm, de fato, acontecendo, se aprimorando nos últimos anos. É, muito bem, deputado. Justamente isso que eu queria complementar na fala do presidente da NAMA, é justamente isso. Nós estamos em um processo de evolução, nós estamos evoluindo na execução do FECAM. Todas as nossas execuções, mais de 90% da execução, por mais que não tenha participação diretamente do município na gestão do fundo estadual, as intervenções foram de impacto local. Então, como a V. Exª disse, tiveram impacto diretamente em todos os municípios, seja na conservação ambiental, na parte de restauração, cursos hídricos, nós estamos abertos justamente, diretamente, ao município para que essas realizações, essas entregas da secretaria sejam feitas de impacto local diretamente no município. Presidente, acho que aqui é o local justamente de diálogo e é o local justamente para fazer o pleito da NAMA, porque a relação de entes que participam da gestão é criada por lei. Então, a solicitação deve ser feita aqui nessa Casa Legislativa para que se haja alguma modificação legal para a inserção da NAMA, que com certeza é muito bem-vinda nesse processo de gestão do fundo estadual. A gente está aberto inclusive a colocar em debate na Casa essa alteração, mas o que eu posso depurar que talvez seja mais interessante não seja nem a quantidade de conselheiros ou quem, de fato, vai fazer parte desse Conselho do FECAM, mas, de fato, essa necessidade que os municípios têm de ter um corpo técnico que é difícil. muitos poucos municípios têm algum tipo de escritório de projeto e isso realmente impacta. Impacta não só para ele conseguir, sei lá, eventualmente aprovar um projeto no FECAM, mas para aderir algum edital, algum bloco de repasse voluntário do governo federal, algum programa. Então, acho que seria interessante essa interface depois de vocês para que esse escritório seja utilizado. A gente tem, seja feito, a gente tem, agora, com a questão das concessões da área de saneamento, uma série de engenheiros, por exemplo, da própria CEDAI que estão ansiosos, cara, e que podiam ser usados para a montagem de um escritório, para a captação desses recursos federais, para captar emenda, e capacitar os municípios. Porque a importância do que o Zé Ricardo falou, há uma representatividade importante quando os municípios são capacitados. Então, a gente tem entendido que eles podem acessar esses recursos para a elaboração de municípios para atingir essa área. Vamos montar isso depois. Vamos falar. Doutor Diego Lacerda, do IEVA. Diego. Se puder falar aqui, para a câmera gravar, aí no púlpito. tomei bronca ali da cinematografia. Boa tarde, boa tarde. Eu sou o Diego Lacerda, sou o coordenador de comunicação do Instituto IEVA. Nós temos uma atuação na área ambiental em todo o estado do Rio de Janeiro. E eu venho aqui para poder tirar duas dúvidas com vocês. São dúvidas rápidas. A primeira é saber como é feita a apresentação de projetos dentro da FECAM. Por exemplo, eu vi na apresentação que organizações da sociedade civil podem estar apresentando o projeto. Qual é o procedimento? E a segunda seria também, a segunda questão, eu verifiquei ali que vocês têm um recurso anual que nem sempre todo aquele recurso é executado. Tem 600 mil de despesa aprovada, mas, às vezes, 300 milhões é executado. esse recurso que não é executado, que ficou faltando, ele vai para o ano seguinte ou ele vai para alguma outra área? Depende. A isso aí eu posso te responder. Em alguns momentos a gente desvinculou. O FECAM pode até 50% desvincular, não é isso? 30%, não é? 30%. 30? Não, a gente... Então, até 50% do saldo do ano anterior pode ser desvinculado para frente. ou seja, 50% continua no fundo e 50% vai para o Tesouro para, enfim, diversas outras ações. Mas, é claro que isso não é o desejo nem do fio nem do zero. Então, a gente vai fazer justamente essa audiência pública para que a gente entenda o volume de gastos. Isso tem que ser informado pela CEPLAG também. Se a receita não performar e você tem uma despesa maior, evidentemente, você capota o fundo. Então, é natural que sempre haja uma linha prudencial para que justamente você sobre um pouco de ano a ano, mas é melhor do que não faltar. E referente à inscrição na FECAM, para apresentar o projeto, como funciona? Sim, para apresentação, a sociedade civil pode ser feita através da PDEMA ou através diretamente da Secretaria de Estado do Ambiente, através de ofícios, você manda o ofício a partir do projeto. Nós temos uma página com todos os formulários necessários, o que é preciso preencher, o que é preciso fazer, o que é preciso constar na apresentação desse projeto. Esse projeto é encaminhado para a nossa superintendência de fundos de interesse público, que faz a análise, uma espécie de habilitação do projeto, saber se ele está habilitado ou não para ser apresentado ao Conselho Superior do FECAM. E aí o Conselho Superior do FECAM, com essas entidades, ele vota e ele já está apto para que faça a execução desse projeto. Então você pode fazer isso através da PDEMA ou através diretamente da Secretaria por meio de ofício. Muito obrigado, gente. Obrigado, Diego. Doutor Robson Cardinelli, por gentileza, da Genersa. O senhor está escrito aqui para falar, não? Então pula. Minha amiga querida Andréa Lambert, subsecretária de Defesa dos Animais da Prefeitura do Rio, do meu amigo Vinícius Cordeiro, grande secretário. Isso mesmo. Para quem não me conhece, boa tarde a todos. Meu nome é Andréa Lambert, sou veterinária e estou na Casa Animal há muitos anos, inclusive o Jorge Felipe já me conhece dentro da causa e agora eu sou subsecretária de Proteção Animal. Eu vim falar de um projeto que já existiu dentro do INEA, Ambiente Animal, que é de esterilização de cães e gatos, de pessoas que moram ao entorno de unidades de conservação. Estive semana passada com a gerente Viviane da Unidade de Conservação Federal do Parque Nacional de Tijuca e ela vai me pedir ajuda sobre isso, sobre animais que entram no parque, animais que têm dono, mas os donos deixam soltos. A gente conversou, falei desse programa que existiu no INEA, e estou aqui para ver se conseguimos voltar a esse programa, porque é importante, porque esterilizando animais que vivem no entorno com seus donos, vai ter menos animais que vão invadir as unidades, que vão matar animais silvestres, também fazer a chipagem desses animais, fazer com elas em relação a isso, porque, a partir do momento que o animal entra dentro da Unidade de Conservação, ele é identificado e a gente vai atuar em cima do dono. Então, é um problema que... Ela foi falada no parque, que é federal, mas acredito que nos estaduais também vivem esse mesmo tipo de problema, com animais domésticos que entram no parque. e retornar com esse programa, o ambiente animal, acho que seria importante para atuar nessa questão. André, André. Então, o problema da introdução de animais domésticos, principalmente pela questão patológica, é um problema em todas as unidades, nas três esferas, municipal, estadual e federal. A gente tem uma subsecretaria vinculada à agricultura, que é a subsecretaria de defesa dos animais. Eu conheço. A Camila. Saúde, Saúde. Ah, Saúde, desculpa. Saúde. Ele tem o castramóvel, que é mais ou menos o corte que a gente fez, porque a gente tem um outro problema dentro das nossas unidades de conservação, que acaba sendo um pouco mais grave pela capacidade de penetração no interior das áreas mais intangíveis das unidades de conservação, que são as espécies, que a gente chama de espécies exóticas. Então, é o calitrix jacuzzi, que é o famoso tufo branco, que as pessoas acham que aquilo ali é um animal da Mata Fluminense, não é, da Mata Baiana. Então, o que a gente faz hoje, o que a gente está preocupado hoje, inclusive, a gente está começando lá em Niterói, na terra do nosso querido Gerard, lá no Pezete, é um projeto de retirada do mico-leão da cara preta. Então, assim, a gente está com hoje, tem outros trabalhos que a gente fez, que é a invasão de flora, que são as casuarinas, as jaqueiras e outras espécies de flora que são introduzidas de forma errônea dentro das unidades de conservação, que, para a gente, pela capacidade técnica do INEA e dos colaboradores do INEA, a gente tem mais efetividade nesse tipo de ação e deixar o castramóvel com a Secretaria de Saúde, que, apesar de ser um problema também para a gente, a gente separou bem as competências porque a gente não conseguiria dar conta dos dois. Então, a gente foi num problema que é muito mais grave por causa da proliferação. O animal doméstico, ele tem um problema de passar a patologia ou buscar problemas patológicos para os dois sentidos. Não, eu sei, sou veterinário, a questão é justamente essa, não sou a favor que fique. Mas, nesse programa, eles faziam, botavam o castramóvel no entorno das unidades. Aí, atuavam em cima do problema porque os animais, as pessoas deixam soltas, os animais, eles entram e saem, eles não ficam no parque. Aí, você atuando no entorno, você pega justamente aquela população de animais que causa o problema, aí tem também a chipagem dos animais, aí, a partir do momento que o animal entra, aí ele é capturado. Aí você vê um chip, quem é o proprietário desse animal, você vai identificar, vai multar. Então, seria um programa específico porque eu acho que o programa do RJPET, ele não vê essa questão de colocar no entorno das unidades. Então, a gente tem uma reunião agendada porque eles vão ter bases, volantes, junto nas nossas sedes das unidades de conservação para ajudar a gente nas unidades de conservação porque o problema deles é diferente do nosso. Mas, assim, a atuação direta, a gente vai utilizar o recurso do RJPET, do castromóvel para fazer exatamente a ação que você está fazendo e não utilizar o FECAM. O FECAM a gente está utilizando. para a volta do Guará, que é importante lá para a região, para a zona oeste do Rio de Janeiro, para a retirada das espécies exóticas. Eu não sei se o FECAM é chip, eu acho que não é chip, não faz chipagem. André, deixa eu te falar aqui para a gente poder progredir. Aí eu acho que seria importante também fazer... Poder progredir. O animal é adentro e você consegue identificar. O que o Né está falando é o seguinte, eles ficaram com a parte de competência dos animais selvagens, exóticos e nativos. Porque vai ter uma reunião. Nessa reunião, colocar também esse negócio aqui dentro da chipagem. Pois é, o RJPET ficou com a saúde. Eu vou pedir, até para não atropelar nenhum colega, falar com o deputado Léo Vieira, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Animais, aqui, para a gente fazer um ofício conjunto e montar essa reunião, se for o caso, com a subsecretária Camila Costa, que é quem está gerenciando o RJPET. Eu acho que tem um ponto. Enfim, eles... A gente tinha um passivo de castração de mais de um milhão de bichinhos, de PET, enfim. E, no ano passado, chegou a... Foram mais de 150 mil castrações realizadas. Então, evidentemente, ainda tem um passivo. Eu tenho acompanhado. Eles tentaram ganhar isso na... Pois é, na economia de aglomeração. Ao invés de fazer 10 mil castrações, mas dividir em 30 bases, eles fizeram três bases gigantescas e cada uma... Enfim, simultaneamente, cada uma atendia por mês 10 a 12 mil. Mas vamos conversar com ela, porque eu acho que isso tem um ponto fundamental ali de interseção entre o próprio Iné, porque você vai botar o Guará lá. Aí, daqui a pouco, o Guará está procriando com... Enfim, aí você vai ter uma outra confusão. É, vai ser um Guará caramelo. Então, a gente vai ter que, efetivamente, dar uma olhada nisso. Mas vamos deixar isso para uma parte 2, para a gente ter o RJ PET aqui nos auxiliando nessa demanda. Obrigado. Obrigado, Doutor. Doutora Verônica Beck, da CBH. O H é de quê? Facilha hidrográfica. Ah, está. Como teve o pacilha hidrográfico de cá para agora, está bom. Vou fazer também aqui uma saudação aos secretários municipais de Japeri, doutora Meire, Paracambi, doutora Azumira e a Helena, de Nova Iguaçu, Fernando, Cid, Fernando Cid, e de Vassouras, Danilo Pereira. Boa tarde a todos. Eu frequento muito mais o CONSEMAC, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Espero conseguir frequentar mais as questões estaduais do Meio Ambiente. Me chamou a atenção o que o doutor Phil, que vocês estão falando, doutor Felipe, do INEA, estão falando do desassoreamento. e me remeteu muito a uma preocupação que a gente tem no subcomitê da Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá sobre o destino do que está sendo retirado dos recursos hídricos, porque, dependendo do descarte, pode também causar um dano ambiental. Então, gostaria que você esclarecesse. Inclusive, temos integrantes do Céas e do INEA no subcomitê da Bacia de Jacarepaguá que, infelizmente, esclareceram que parece que o próprio INEA, pelo Estado, se desautorizou, inclusive, a fazer licenciamento ambiental para esse descarte. Parece que nem RAIS estão exigindo, porque a... Gostei da sua expressão, doutor Felipe, porque parece que tem uma resolução, acho que da Conema, que está facilitando esse tipo de licenciamento. Então, assim, a gente fica bastante preocupado com isso, porque é um descarte que existe uma lei estadual que exige que, quando envolve o desassoreamento de vários recursos hídricos da mesma bacia hidrográfica, haja, inclusive, o estudo de impacto ambiental, que está sendo liberado. Pois é, mas é importante vocês avaliarem isso sobre o desassoreamento que a Rio Águas está fazendo e a própria IGUA, que atende a bacia hidrográfica de Jacarepaguá. A gente estava nesse debate, inclusive, no grupo do subcomitê da bacia de Jacarepaguá, porque parece que nem o IARIMA estão pedindo, e a lei estadual é clara em exigir isso. Mas a gente sabe que, às vezes, as coisas tomam caminhos que não são corretos. Por isso que eu vivo no Ministério Público. E foi interessante vocês falarem do Guará, do Lobo Guará. Não é lobo, não. O Guará é uma ave. O Guará é uma ave. Desculpa, troquei, limpei do lobo. É lobo. Pensou do lobo, é? Ah, então é a ave. Ok. Está todo mundo achando que é o lobo. Exato. Então, ainda bem que eu falei. Acabou a minha tese do lobo caramelo. Então, é uma ave. Foi ótimo. Está esclarecido, então. Me lembra o que a gente vai sofrer agora, também na bacia de Gráfico de Jacarepaguá, porque a gente sabe que Jacarepaguá vem do Jacarepaguá, de Jacaré de Papo Amarelo, que habita, há muito tempo, historicamente, o Complexo Lagunar de Jacarepaguá. E o Eduardo Paes está fazendo um estudo no qual ele dispensa o EIA-RIMA para implantar o sistema aquaviário do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Onde temos o Jacaré de Papo Amarelo, que, segundo me informaram, é uma espécie ameaçada de extinção no estado do Rio de Janeiro. Você pode, talvez, me confirmar ou não. E saiu uma matéria no Jornal Globo ontem do Instituto Jacaré dizendo que no Complexo Lagunar de Jacarepaguá temos, de toda a população de Jacarepaguá, 80% são machos. Ou seja, podemos até ainda ter muitos, mas a quantidade de natalidade, a taxa de natalidade está em declínio, 80% de machos. E como que o prefeito ainda me faz um projeto de sistema aquaviário dispensando o EIA-RIMA? Gostaria de trazer, inclusive, para a LERJ, porque o próprio estado do Rio de Janeiro fez impugnação a esse edital de licitação, provavelmente vou ter que levar ao Ministério Público também, porque a proposta é fazer esse transporte aquaviário nas lagoas de Jacarepaguá interligando com o sistema metropolitano do estado do Rio de Janeiro de transporte, e por isso o estado fez uma impugnação. Só que o município simplesmente indeferiu. Então, é muito importante o estado estar junto atuando nessa licitação. Inclusive, a audiência pública vai ser agora, hoje é dia 27, vai ser dia 29 de abril na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. Está convidado também às 9 horas da manhã. A hora é ótimo para quem trabalha participar de uma audiência pública de tamanha relevância. Era isso que eu gostaria de acrescentar. Obrigada. Obrigado. Fio, por gentileza, desejo. Vamos lá, Verônica, vou te responder várias perguntas. A primeira já está respondida, o Guará é uma ave vermelha, uma espécie de ave vermelha linda, presente na costa brasileira. Hoje, a gente tem remanescente em dois estados fora do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está praticamente extinto e a gente vai fazer a introdução, inclusive, com o intercâmbio de espécies para dar diversidade genética e repovoar a reserva biológica de Guaratiba, que tem, essa região tem esse nome justamente por essa ave, o Guará vermelho. Tem até uma tela, uma empresa que tem uma tela, Guará, você pode ver bem, é uma espécie linda. Não é o Luguará, o Guará é mais do Cerrado e tal, que, apesar de, por causa das mudanças climáticas, está descendo para o Rio de Janeiro, a gente já tem vários registros de espécies atropeladas nas nossas estradas. A gente tem muito cuidado quando a gente fala em desassoreamento e dragagem. A 356 vê a obrigatoriedade de Ia Rima para dragagem. Desassoreamento é status core de Rio. Você não vai até... Dragagem é quando você aumenta o calado ou aumenta a seção daquele corpo hídrico, daquela lagoa, enfim. Então, quando a gente está falando em limpar rio, quando a gente está falando de desassoreamento de rio, é, na verdade, a gente só retirar aquela camada que foi assoreada, que foi carreada para dentro do rio e deixando o rio como ele era, do status, antes de começar essa intervenção. É diferente quando você faz uma dragagem, que você aumenta uma embocadura, quando você aprofunda o rio para a navegação e tal. Em relação ao sistema de Acrepaguá, a gente tem aquela confusão que foi dada em 2016, porque o... Ah, Bota Fora. Você fez várias perguntas, eu vou ter que responder, deputado, desculpa. O Bota Fora, a Bota Espera de fundo de Rio geralmente é um licenciamento municipal. O município que faz esse licenciamento, isso não tem previsão legal de EIA-RIMA. Quando você tem um fundo diagnosticado, contaminado, que você tem alguma espécie de metal ali depositado e tal, esse material, ele, obrigatoriamente, ele tem que ser depositado em um aterro industrial, em uma central de que receba material contaminado. E aí, isso na licença, mesmo que seja uma licença de assoreamento, tem que ter essa previsão desse material ser depositado e comprovado através dos MTRs lá. Quando esse fundo não é contaminado, você pode fazer, desde utilizar ele em algum terreno para levantamento de grade, porque ele é um material inerte, ou você pode jogar ele, lançar ele em pontos em alto mar, já licenciados para esse ponto, quando está comprovado no licenciamento. Então, voltando ao Jacarepaguá. Em 2016, teve um problema sério ali, era um projeto muito mais amplo, na ordem de um bilhão, onde aumentava o mole de praia, você aumentava em bocadura, que tinha que ter tido o E.A. Rima, o E.A. Rima não foi aceito. Teve um problema, doutora Patrícia, com o doutor Sérgio Suyama, do MPF, e o doutor Maximino, do MPF, acompanhou a gente nesse processo todo que a gente está fazendo. A nossa ideia, a gente já fez a reunião com o Ministério Público, os dois promotores estevem presente, onde a gente, nessa primeira intervenção, que são cerca de 250 milhões de reais, que vai ser feita pela Iguá, do desassoreamento do canal para a mesma coisa do Itajuru, melhorar a qualidade hídrica, vai melhorar 100% a lagoa? Não vai. Será necessário outras intervenções, mas, nesse primeiro momento, são 250 milhões. Como já teve os dois pontos que seriam prioritários para que exigisse a E.A. Rima? É a questão locacional, não tem discussão sobre locação, a dragagem feita naquela região. Ela só pode ser feita naquela região. Você faz a questão locacional quando uma planta pode ser colocada em vários lugares e por que está sendo aquele lugar. Então, nesse caso, não é. É uma intervenção que só pode ser feita ali. E a outra audiência pública que foi algo altamente já discutido e, nesse primeiro momento, não seria necessário. A gente fez a inegibilidade de E.A. e vai partir para o Malay para que essa intervenção comece esse ano para melhorar a qualidade hídrica de pelo menos 65% da lagoa. Nos nossos parâmetros vai ter uma melhoria. Então, será uma dragagem e realmente foi dispensado no E.A.? Sim. Vai ser uma live. Agora, se vocês quiserem entrar com a ação, a gente vai discutir isso tranquilamente e vocês vão jogar para mais cinco anos para esse negócio começar daqui a cinco anos. A gente vai continuar com a lagoa para mais cinco anos. Eu sei que está com o tempo. Por favor, procurador. Só uma mera questão. Isso já foi levado ao Ministério Público? Tá. Bom. Olha, provavelmente. Então, em princípio... Provavelmente já. Deverá ser. Porque, em princípio, pela dimensão... Eu escuto dessa live desde 2019. o impacto... Não, a gente tem... Depois... Mas isso é uma outra questão. Sim, sim. Tá. Muito obrigada. É quem... A gente está pensando no âmbito do comitê, primeiro, porque a gente tenta se resolver isso de forma que não tem que levar para o Ministério Público, não tem que levar para o Ministério Público. Eu estou de portas abertas para esclarecer vocês. O Ministério Público, necessariamente, não é justiça. Pode até haver, não é? Mas, em compensação, é o fiscal da lei. Só. Não, não. É pelo contrário. A gente, a primeira reunião que fez estava presente o doutor Zé Alexandre Maximino, estava presente o doutor Sérgio Suyama do Ministério Público Federal e do Zé Alexandre Maximino do Ministério Público Estadual, onde nós esclarecemos todo o processo de licenciamento deles. Quem advogava muito, não vou lembrar o nome do promotor agora, mas, por essa live e fazer, eventualmente, enfim, a disposição ali do Complexo Lagunar todo de Jacarepaguá, era um promotor que fazia a parte da Câmara Comunitária da... Carlos Schoendrico? Câmara Comunitária da Barra. Provavelmente ou eu, o doutor Carlos Frederico, porque são os que têm atribuição na área ambiental. Doutor Carlos Frederico e doutora Gabriela. Então, deve ser o Carlos Frederico. E o doutor José Alexandre, que trabalhava no Gaema. O Gaema, por uma reestruturação do Procurador-Geral de Justiça, o Gaema foi extinto, mas vão ser criados... O tema vai sofrer uma nova abordagem, claro. Então, vão ser criados... Já existe o grupo de trabalho de segurança hídrica, que vai ser o grupo de trabalho de resíduos, porque, pelo que você está falando, essa questão é muito grave. Exato. Mas o que não significa que tenha que haver uma ação judicial, que eu estava aqui brindando, não é afastado. O consenso está previsto, até porque a gente tem certeza de que há uma boa vontade, dois órgãos. Claro. Só para a gente dar segmento, imagina. Primeiro... Não, não tem o cruzamento, eu já estava até imaginando como é que ia ficar esse cruzamento do Guará com a Mariana. Só para a gente... Só para a gente concluir com todo mundo tendo oportunidade... Porque a gente achou que era até quatro horas já tarde que era o convite. É, porque a gente teve uma leve alteração, porque... Deixa eu só liberar o nosso secretário, Nelson, porque eu acho que as perguntas aqui vão ser absolutamente temáticas. Então, está seguro. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Para o secretário Nelson, a gente pode deixar a subsecretária, porque ele tem um compromisso anteriormente avançado, justamente dentro desse cronograma que a gente tinha montado de uma hora e meia de audiência. Mas podemos fazer as perguntas em bloco? Três perguntam e aí a mesa responde. Pode ser assim? Eu acho que um minuto cada um a gente facilita isso. Porque, senão, a gente vai... Doutora Andréa Lopes, da Firjan, por gentileza, puder fazer um minutinho. Depois, Meire, secretário de Meio Ambiente de Aperi, e Ricardo Pereira da Prefeitura de Niterói. Pode? Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Eu sou conselheira do FECAM, e acho que minha fala vai ser bem breve, como quem participa dessas discussões junto com o Marcos, Marcos, e os nossos outros conselheiros. Primeiro, gostaria de parabenizar a Casa por essa audiência pública. O FECAM é um fundo importante para o nosso Estado, tem um recurso significativo, e é um recurso do setor produtivo sendo ousado para a melhoria da qualidade ambiental do Estado. Então, acho que é superimportante essa discussão. Em segundo lugar, gostaria de parabenizar a gestão do FECAM atual, na presença do Zé Ricardo, do FIO. A gente, que é conselheiro há bastante tempo, desde a criação do fundo, a gente pode atestar como a governança do fundo tem melhorado nos últimos anos. Então, a gente tem como uma coisa que a gente sempre, quando a nova gestão chegou, a gente precisa de mais qualidade de informações, mais transparência, mais prestações de conta, e isso a gente trouxe, recebeu de forma imediata de vocês. Então, primeiro, parabenizar a gestão do FECAM, porque os projetos, eles têm tido um alcance muito grande, são projetos de altíssimas qualidades, então, a gente pode perceber uma evolução muito grande nesse sentido, e na questão da transparência, tanto na informação dos custos de cada projeto, que era uma coisa que a gente sempre pedia, não, vamos detalhar um pouquinho mais, por que vocês estão pedindo esse recurso para esse projeto? Então, a gente tem aqui testemunhado o nível de transparência e de qualidade dos projetos, e só isso que a gente gostaria de destacar e parabenizar pela nova gestão e governança do fundo. Está bom? Obrigada. Obrigado, conselheira. Meire, secretário de Aperi, por favor. Agradecendo ao André, que foi fiel ao minuto. Não serei, já adianto. Boa tarde a todos. Sou Meire, estou secretária de Meio Ambiente no município de Aperi, desde janeiro do ano de 2021. Sou fiscal ambiental concursada da cidade há dez anos, gestora ambiental, pós-graduada em engenharia ambiental e atualmente uma aprendiz do direito, cursando o quarto período. Quero aqui, primeiramente, parabenizar pela atitude dessa audiência pública. É importante a gente discutir porque é discutindo o que evolui, mas eu não posso deixar de destacar, principalmente, quando vocês falam do nosso atual vice-governador. Na verdade, eu digo primeiro que ele é o secretário do Ambiente, depois ele vem vice-governador, porque existe uma gestão ambiental no Estado antes-Tiago e pós-Tiago. Eu sou fã número um dos trabalhos que ele vem desenvolvendo e, em nome do Ricardo, eu quero parabenizar o Fio também pelo trabalho. O INEA e o Estado, a César, eles têm chegado nos municípios de uma forma muito diferenciada, o que não ocorria antes e eu falo porque eu atuo há dez anos em frente à pasta. Digo a vocês que essa questão do FECAM vai muito além do que tem sido discutido aqui, porque a gente não pode falar só da parte técnica sem falar da parte política. O nosso amigo, o Antônio Marcos, bem colocou que muitos municípios não têm um grupo técnico para trabalhar, para captar o recurso, para executar os seus projetos, mas existem também muitas gestões, muitos prefeitos, muitos administradores que não criam esse grupo, que não dão essa abertura aos seus secretários de meio ambiente. E aí, na presença do Ministério Público, eu quero dizer que essa cobrança tem que ser muito mais veemente, porque hoje eu estou secretária porque eu tenho uma prefeita e aí eu agradeço à doutora Fernanda Ontiveros pela oportunidade de estar aqui hoje, que ela reconhece o meio ambiente do nosso município. Ela me dá carta branca, eu tenho uma equipe técnica, eu tenho captação de recursos, inclusive um projeto sendo executado porque captamos da Funasa, governo federal, e, como acabei de conversar logo no início com o Felipe, com o Ricardo, temos uma Câmara também, já aprovada na Câmara de Compensação Ambiental, um valor de 675 mil reais para a Humanidade de Conservação Municipal, mas isso ocorre porque a equipe tem que estar coesa com a sua aplicabilidade. Não adianta colocar na Secretaria de Meio Ambiente pessoas que executam outros tipos de trabalho. Então, a gente tem que destacar isso e aí eu peço esse apoio do Poder Público, em especial ao Ministério Público, para que as coisas aconteçam. E aí, eu sei que você está me olhando por causa do meu tempo, eu estou sentindo falta aqui de duas pessoas Ana Ache e a Maria. Quero deixar um beijo para elas, mas são subsecretárias importantes para esse tema. E destacar que o FECAM, ele é um recurso muito importante por conta do ICMS ecológico, porque ele precisa ser utilizado para os municípios executarem projetos que possam aumentar os seus ICMS, como o Plano de Manejo das Unidades de Conservação. a gente precisa da Maria para isso, a gente precisa dela aqui. A respeito dos recursos hídricos, a gente vê que a Ana Ache está trabalhando muito bem, faço parte do comitê das bacias hidrográficas do Guandu, sou diretora da ANAMA, região Guandu, Antônio Marcos falou, eu estou colocando também aqui, e eu sei que a gente precisa evoluir nessa questão. Se a gente melhora a captação do FECAM, a gente melhora até o nosso ICMS ecológico. Então, eu peço, inclusive, que o Estado nos ajude nesse momento criando uma capacitação, criando um curso, a gente tem lá a Universidade do Ambiente, a gente tem métodos que a gente pode capacitar e explicar aos 92 municípios como captar esse recurso e como executar, porque não é só captar, eu vi aqui que tem o superávit dentro do FECAM, o nosso secretário saiu, eu fui atrás dele e falei um pouquinho para não te incomodar que eu vi que você é tímida, eu não sou, não. E aí a gente observa que é necessário entender que o déficit é ruim, mas superávit também é, é falta de planejamento, porque se você não está executando, se o dinheiro está sobrando, é sinal que não tem projeto, se não tem projeto, tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa de apoio. Obrigada, boa tarde. Valeu mesmo, obrigado. Ricardo Pereira, da Prefeitura de Niterói, desculpa, a sua é? Ricardo Garcia. Ah, está, maravilha. Da Câmara Municipal. Ah, está. Boa tarde. O senhor está representando o presidente ou um vereador específico? Não, um vereador. Daniel Marques. Então, boa tarde à mesa, a todos presentes. Meu nome é Ricardo, sou biólogo, sou pós-graduado em gestão ambiental, trabalho com o vereador Daniel Marques na Câmara de Niterói. O motivo está aqui que eu queria colocar o seguinte ao presidente do INEA. Felipe, tinha um projeto Se Liga em Niterói, que estava ocorrendo, mas parou, parece que o projeto parou. Qual é a nossa preocupação em Niterói? Niterói não tem plano de saneamento. A Prefeitura alega que tem plano de saneamento, o plano foi retirado da Câmara um ano retrasado e não voltou mais. Então, seja, uma cidade como Niterói, que alega ter 97% do esgoto coletado e tratado, saiu agora no mês passado no ranking, Niterói está em primeiro lugar e não é verdade. Quarto, Camila dizendo quarto. E não é verdade. Nós temos em Niterói, não falta plano de saneamento, temos 77 corpos hídricos que estavam nesse estudo, que recebem, estão recebendo esgoto, porque eles têm a chamada coleta de tempo seco. Ou seja, nós temos 77 corpos hídricos que recebem esgoto e são coletados, são direcionados, mas em tempo de chuva isso não ocorre, porque a demanda é grande e a vazão fica enorme e esse material não é tratado. E aí, com isso, nós temos nossas lagunas lá em Niterói, que até hoje o problema dela não é resolvido. Ou seja, o túnel do Tibau está parado, houve deslumoramento de pedra lá e até hoje a Prefeitura não se mexeu. O canal de Itaipu, o processo parece que agora está andando, nós não temos certeza se realmente vai sair. Então, a nossa preocupação em Niterói é a seguinte, temos uma empresa privada que diz prestar um serviço, temos uma Emusa, que agora virou manchete e é responsável por fiscalizar esse contrato, mas parece que não fiscaliza, porque até hoje nunca multou a empresa, ou seja, tem uma empresa que está lá desde 1999 na cidade e nunca foi multada. Então, a nossa preocupação é quanto ao saneamento. e a gente queria saber se, através do FECAM, é possível contratar uma empresa terceirizada junto com a Inéia? Como é feito no Sul para ter equipes batendo de porta em porta para a gente correr com esse processo de sanear esses corres que estão recebendo esgoto? É possível ser feito isso pelo FECAM? Vamos lá, Ricardo. Eu não estava sabendo que tinha parado o Se Liga, não. De fato, no ranking do Trata Brasil, que é uma auditoria independente, o Niterói está em quarto, se não me engano, não é primeiro, não. Tem o programa de Se Liga. A gente não acompanha, é um programa municipal, e como o Niterói também... Não, é do Inéia, é o Ligado na Rede, não é isso? Confundi, é o Ligado na Rede. Não, mas aí foi transferido para o Se Liga que a prefeitura de Niterói ia utilizar, junto com a concessionária lá, a Águas de Niterói, que é do Grupo Águas do Brasil, eles fariam a universalização do saneamento básico. A gente, na verdade, não é... A gente analisa o parâmetro de lançamento, que, no caso de Niterói, como a cidade do Rio, ele também tem a gestão dos corpos hídricos. Então, a princípio, eu não vejo como, mas a gente pode conversar, claro. Daniel, mandar um abraço para o Daniel, que acho que é um vereador, um brigador em relação ao meio ambiente lá de Niterói, nos aciona muitas vezes, principalmente para o sistema lagunar. A gente teve uma reunião, se não me engano, com o nosso vice-governador, tem duas semanas, e com o prefeito de Niterói, sobre a requalificação do canal da Vplan, que é o famoso canal de Taipu, mas que foi feito pela empresa Vplan na década de 70, que salinizou uma lagoa que não era salinizada, e tem uma série de efeitos adversos em relação a isso, sem entrar no mérito se é bom ou não, mas você tem alguns efeitos ali internos. E a gente está estudando a possibilidade de fazer um convênio com a prefeitura, inclusive oneroso, não vai ser não oneroso, a princípio a gente está conversando, de fazer essa requalificação envolvendo o canal da Vplan e o adiante do canal do Camboatá, que é fundamental para a ligação da lagoa de Taipu com a lagoa de Peratininga e oxigenar também a lagoa de Peratininga. E a lagoa de Peratininga teria que se pensar na reformulação do canal do Tibau, que também ficou colocado na mesa, que aí você teria as duas extremidades das duas lagoas, recebendo, fazendo troca hídrica com o mar e dando uma melhora de qualidade ambiental para aquele local. Voltar a CQA não é impossível, porque ela não era salina. Então ela não vai voltar do jeito que ela era. Ela vai ser uma lagoa, um sistema lagunar salino. Sim, claro. Hoje temos audiência lá no Muriqui, lá em Peratininga. 19 horas. Mandei o convite. Estou sabendo. Obrigado. Obrigado, presidente. Agora é só audiência pública, está vendo? Obrigado, querido. Fernando Cid, Nova Iguaçu. Do meu amigo Rogério Lisboa. Bom dia, presidente. Um abraço para ele, mandou um abraço para o vereador Daniel também. Obrigado pela concessão de permitir que eu falasse, ainda que tenha chegado atrasado, cumprimentar toda a mesa. Eu venho de Nova Iguaçu, uma cidade aqui na região metropolitana, uma cidade que tem características que poucas pessoas conhecem, dois terços do seu território de área de proteção ambiental, 50% dos 520 km² ainda de floresta em pé, e é uma cidade produtora de água. É uma cidade que contribui, parte com a bacia da Guanabara e parte com a bacia do Guandu. E é sobre a bacia do Guandu que eu queria aproveitar a oportunidade aqui, presidente, para falar, devido à sua importância. Eu vejo muito falar de despoluição da Baía de Guanabara, e a gente acaba não dando a importância necessária à nossa bacia do Guandu, onde está instalada a ETA, a Estação de Tratamento de Águas do Guandu, que é a maior do mundo, e que fornece água para 10 milhões de pessoas na região metropolitana. Cuidar desse território é um desafio importante, vital, para a saúde das pessoas, para a saúde da economia do Rio de Janeiro. E o que eu venho pedir aqui a essa comissão de meio ambiente é esse olhar especial para essa bacia. E eu falo de tão especial, presidente, acho que ela mereceria uma audiência pública especificamente para tratar da sua saúde. Nós temos lá, agora, com a concessão, as obrigações da EGEA, do saneamento, tem prazo, inclusive, para o saneamento. Agora, tem também os municípios que dá o H6, que inclui aqui Japeri, com a minha amiga Meire, que está ali a secretária valente, combativa, mas tem queimados, tem Japeri, tem seropédica, tem a capital, e a gente precisa viabilizar os municípios para a implementação dos projetos. Então, nós temos lá planos de Mata Atlântica, temos plano de resíduos sólidos, temos plano de educação ambiental, mas os municípios não têm estrutura financeira para levar adiante esses projetos e esses planos, para colocá-los em prática. Então, é um apoio, como é que a gente viabiliza, como é que tem esse olhar mais sensível. A SES tem investido bastante lá, a UTR é um sucesso lá, não é, presidente Fio? Melhorou bastante a qualidade de água, os pescadores já estão mais otimistas, porque melhorou um pouco a qualidade da água, mas tem muita coisa ainda para fazer, sobretudo nesse campo da educação ambiental. Temos algumas experiências lá exitosas, mas a gente precisa desses recursos, sobretudo do FECAM, para colocar adiante. Eu volto aqui a falar da importância da bacia do Guandu para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Obrigado pela oportunidade. E fica aqui a sugestão de uma audiência pública específica para tratarmos de bacia do Guandu e as aplicações da nova concessionária. É isso. Obrigado. Obrigado, Fernando. Posso segurar a sua pergunta um minuto para fazer uma saudação aqui ao nosso decano, deputado Carlos Mink, uma salva de palmas que ele merece. E também aproveitar, fazer a economia de aglomeração aqui com a nossa Adriana Bocaiúva, comitê de bacia da Baía de Guanabara. Cadê a Adriana? Então, por favor, Adriana. É, por favor. Aí ele responde os dois juntos, melhor. Aliás, a Baía de Guanabara está em alta aqui. Vão ser, nas próximas semanas, intensas discussões sobre aqueles navios ali. Então, eu queria aproveitar a presença do Mink aqui para lembrar que amanhã a gente tem um debate importante sobre recursos dos comitês de bacia que vêm sendo carimbados, parte expressiva deles, para um tipo de investimento que nós não estamos mais capacitados, digamos assim, para fazer esses investimentos, tendo em vista que nós temos as empresas, as concessionárias entrando para cumprir todas as obrigações contratuais que nos desoneram os comitês de bacia, porque realmente saneamento é uma das maiores pressões sobre os recursos hídricos. Então, lembrando que a gente tem nos nossos planos de bacia uma obrigação de estar ali constando nos nossos planos outras fontes de investimento para os projetos que nós estamos listando ali para serem executados. Então, lembrar que o FECAM vai contar, se possível, com o apoio de recursos dos comitês de bacia para projetos que sejam infraestrutura verde, enfim, todos os projetos que tenham possibilidade de serem parte dos projetos fomentados pelo FECAM, que a gente pode também ter aí um apoio entre os valores investidos pelos comitês de bacia nos seus programas e projetos com os valores do FECAM. Então, acho, Fio, deputado, acho que seria importante a gente incluir, eu estou como coordenadora do Fórum Fluminense, de comitês de bacia, da gente incluir o fórum nos debates do FECAM, porque pode vir a ser, assim, uma otimização de esforços, recursos, e é nesse sentido a minha fala, para a gente lembrar dos comitês de bacia, para a gente discutir aí os projetos que estão previstos com os valores do FECAM e apoiar a votação do projeto do deputado Mink amanhã. Obrigado, Adriano. Fio. Só fazer uma complementação aqui na fala, agradecer o que foi falado, mas, independente do que a gente estava discutindo aqui da discussão de quem participa, quem tem direito a voto, na verdade, é uma exposição legal no FECAM, os entes participativos, mas é uma sessão aberta, uma sessão pública, quem quiser, todas as vezes são publicadas as reuniões do Conselho, e elas estão abertas justamente para discussão, antes da votação, é aberta para discussão com a participação popular, com a participação das entidades que se sentirem habilitadas para contribuírem com a nossa discussão no FECAM. Então, fico convite a todos nas próximas reuniões do FECAM, é só acompanhar o nosso site, a gente sempre coloca as datas das reuniões, e estamos abertos para a contribuição de todos. Só fazer uma saudação, meu querido amigo Vinícius Cordeiro, secretário municipal de proteção e defesa dos animais, e presidente do partido do meu coração. Obrigado pela presença aí, Vinícius. Bom, então, dando seguimento, Mink, posso só chamar o nosso último inscrito, e depois você finaliza com a sua expertise aqui. Emanuel Alencar. Boa tarde a todos e todas, um prazer, parabenizar a iniciativa. É muito importante a gente discutir o FECAM, e eu, como jornalista, acompanho a temática da Banha de Guanabara há algum tempo, me vem um pouco aquela coisa da Portela, se a gente for falar do FECAM, hoje a gente não termina, então tem muito assunto. Mas eu queria, brevemente, deputado, abordar algumas questões, eu acho que é importante, quando a gente fala de FECAM, termos em mente que, em 2019, houve um ponto de inflexão importante com a desvinculação de até 50% do fundo. E aí a pergunta de... Perdão, essa desvinculação, na verdade, foi feita... Final de 2019. Uma vez só em 2021. Bem, eu tenho registros aqui de final de 2019, mas, enfim, essa desvinculação acabou sendo um momento bastante ruim, não só para o FECAM, mas para o FUNDI. Eu queria interessar uma questão a seguinte, é possível, diante do cenário atual de maior conforto fiscal e econômico do Estado do Rio de Janeiro, a gente rever essas desvinculações? Será que o FUNDI, que é muito pouco falado, e o FECAM, eles podem voltar a um cenário pré-2019, pré-2021, de rediscutir essa desvinculação? Eu lembro que MINK, na época, foi uma voz muito ativa, contrária à desvinculação, mas não teve jeito. O cenário do Estado acabou sendo usado como um argumento quase que infalível para que essas desvinculações tivessem sido feitas. Outro questionamento é sobre a estação de tratamento de esgoto de Alcântara, Fio. que, lamentavelmente, ela está fora da concessão das águas do Rio e a obra já tem nove anos de licitada e não terminou. Está pela metade. Se é possível, o FECAM assumir essa obra importante que vai ajudar, não é, Zé Ricardo? Aquela população ali de Alcântara, de vários bairros em torno da Baía de Guanabara e é muito preocupante. Uma obra parada, a gente sabe que é senha para uma série de problemas decorrentes a isso. Obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado. Só para fazer um parêntese aqui, a desvinculação que foi feita dos fundos, ela foi no âmbito daquela espada de Damoclis que a gente vivia aqui, que era a história da renovação do regime de recuperação fiscal. a gente teve que fazer uma compensação e parte dos fundos foi usada para isso em algum momento de 680 milhões de reais, dentre os quais acho que 200 e pouco era daquele bloco chamado estruturante que eles chamavam e mais 400 que o governo do Estado tinha deixado pendente. Na verdade, ele foi aprovado em 2017, o ex-governador pesando em 2017, 2018, aquela coisa do deixa para depois. Chega 2019, 2020, 2021, pandemia, etc., a gente teve um problema grave com o governo federal, tanto político quanto, evidentemente, da ordem mesmo da consecução ali das metas daquele regime de recuperação que forçou a gente a desvincular a grande parte ali dos fundos. necessariamente não tinha nem que desvincular, não era para custeio, não era para salário, não era para isso, era para atender a essa demanda do regime de recuperação. A gente espera não ter que fazer esse tipo de coisa no futuro. Acho que o Ené também concorda comigo, senão vocês não estavam provisionando a execução de 100% ou perto para ter um limite prudencial se a receita do fundo não acabar performando. mas só para deixar isso claro que longe de ter sido uma escolha do Ené ou mesmo eminentemente dessa casa, foi a única solução viável para manter o regime de recuperação. E faz sentido. Vamos ganhar aí 8 bi, quanto é que está ano? Só com receita, só com pagamento da dívida. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 9. Pois é, ganhar 16 bi por causa de 400 milhões é a melhor troca que eu vi nos últimos tempos. Eu queria fazer essa troca todo ano, subsecretário? Mas, enfim, só para deixar isso consignado. Por favor, gente, esgoto de Alcântara. Então, quanto ao esgoto de Alcântara, a gente teve um problema inicial na concepção do projeto, então a gente começou a ser executado, pôde por um consórcio através do PSAM. Hoje, o que está sendo feito, o que está sendo utilizado em Alcântara é recurso FECAM, a gente já está utilizando o FECAM em Alcântara, a gente tem essa utilização, mas hoje a gente está num momento de problema, de problemática com solução do projeto. Foi feita uma solução inicialmente da obra e durante a execução da obra viu-se que não era aquela a real condição que se encontrava no terreno. Então, a gente já tem os aditivos, o máximo de aditivos já permitido por lei já alcançado, então a gente precisa fazer uma questão de cotação, que no período de pandemia a empresa não estava conseguindo cotar por conta da pandemia, as fornecedoras de material não conseguiam cotação, a gente já está arrumando uma solução com o Tribunal de Contas para fazer um possível termo de ajuste de gestão, que não é parecido com o que é feito no Ministério Público, mas com o Tribunal de Contas, para justamente equacionar isso e conseguir o final da obra, terminar a obra. Em paralelo a isso, estamos também com o acompanhamento da concessionária da região, que é a Águas do Rio, que está fazendo as vistorias e também nos auxiliando para que a gente consiga entregar essa obra de Alcântara o quanto antes. Então, a situação de Alcântara atualmente é essa, acredito que nos próximos meses a gente tenha um desfecho favorável para aquele sistema lá de Alcântara. da agricultura urbana pedindo para fazer uma pergunta sobre o pré-aprenda. Doutor Carlos Mink, por favor, nosso decano, para suas considerações. Boa tarde a todas, a todos, companheiras, companheiros de mesa, vocês que estão participando. Peço desculpas por ter atrasado. Eu estava em uma atividade ligada à questão educacional aqui no Largo do Machado, no Amaro Cavalcante, sobre a questão diretas para diretor e também o desagravo para o diretor do Infantiton Henrique, que se abriu um processo administrativo contra ele por causa de uma opinião que ele emitiu. A gente tem aqui uma lei no Rio que é a escola sem mordaça que não permite que nenhum diretor seja processado pela sua opinião, no caso, sobre a questão da reforma do ensino médio. Obviamente, não vou falar desse assunto que não é o nosso tema. Só para explicar para vocês que eu já tinha dito até para o nosso presidente que eu ia chegar um pouco atrasado, acabei atrasando mais. Bem, eu vi aqui rapidamente o material que o filho, presidente do INEA, apresentou e vi as pessoas que interviram, embora eu só tenha ouvido as últimas intervenções. Então, nós criamos o FECAM na Constituição Estadual há muitos e muitos anos e durante muitos anos a gente ficava brigando para que ele fosse realmente investido naquilo que era o seu objetivo, que era o saneamento, a recuperação. Tivemos vários, vários problemas sérios. No nosso tempo, na secretaria, a gente conseguiu executar bastante, mas não sem confusões internas do governo, imagina. Os secretários, então, eu quero fazer aqui esse desagravo também para o nosso Tiago Pampolho. e os secretários sempre querem gastar todo o dinheiro do FECAM só em meio ambiente. Nenhum de nós tem dúvida a respeito. Agora, seja por questões políticas, seja por as questões que o Jorge Felipe Neto falou aqui, questões de emergência conjuntural, crise, a gente estava lá na Assembleia cercado com gás lacrimogêneo, os funcionários sem receber, aquela história era uma questão de vida ou de morte. Então, cabe a nós, parlamentares, ambientalistas, comitês de bacia, ONGs, entidades, ficarmos apertando no sentido de que o máximo possível do FECAM seja realmente para saneamento, meio ambiente, recuperação das lagoas, recuperação dos lixões, que não basta acabar com o lixão, você tem que remediar os lixões, tratar o chorume, captar o metano. Então, cada coisa que a gente faz, a gente acabou com um monte de lixões como todos contentes, sim, mas aí falta remediação, falta capital, metano, cada passo que a gente dá, Jorge Filipe, vem outros posteriores. Então, é nosso papel não fazer a crítica pela crítica, tipo, não investiu tudo que poderia. Veja aqui meu companheiro Firmino, que foi presidente do INEA também, vosso companheiro, e que foi quem preparou a lei mencionada, que vai ser votada amanhã dos comitês de bacia, o Tiago Pampolha, que é secretário e é vice-governador, me ligou agora, quando eu estava até na manifestação lá na escola, dizendo que a secretaria apoia a lei que vai ser votada amanhã da forma que foi feita. É uma reivindicação dos comitês de bacia, no fundo, eu estou alterando uma lei que é minha própria, de 512 anos atrás, que é a lei de recursos hídricos, que um dos pontos era atribuir esse recurso para os comitês e dizer um percentual em saneamento que na época era necessário, mas, primeiro, a maior parte dos comitês ganha 3, 4, 5 milhões, tirando o comitê Guandu, que ganha mais. E, obviamente, você não faz uma obra de saneamento ambiental com esse valor. Outra coisa, a maior parte dessas regiões são setores da iniciativa privada que ganharam lotes da concessão e passaram a ter elas a obrigação. Então, nada melhor que os comitês de bacia possam realmente dedicar esse recurso para monitoramento, pagamento por serviços ambientais, reflorestamento das encostas e várias outras coisas que se pode fazer com esse recurso, não sobrepõem as novas obrigações das concessionárias e foi uma demanda que veio dos próprios comitês de bacia e o Firmino preparou o projeto que vai à volta amanhã. Vai ser um caso raro que nós vamos ter provavelmente uma unanimidade dos que sabem do assunto. Sempre vão haver aqueles que vão dizer que o Mink está doido, está querendo tirar dinheiro do saneamento e não sabem um pouco a história do que é, até porque várias dessas intervenções estão ligadas ao saneamento. Hoje, o saneamento se sabe que não é só estação de tratamento e uma elevatória que são dezenas e dezenas de milhões de reais. Hoje em dia, lixo, drenagem, tudo isso é saneamento ambiental. Muito bem. Então, feitas essas observações, eu conversava aqui antes com o Jorge Felipe Neto, que é presidente da comissão, eu faço parte da comissão, nós vamos, inclusive, fazer em conjunto da comissão de meio ambiente com a frente parlamentar ambientalista, no dia 27, ou 26, 26, que é a véspera, do dia da Mata Atlântica, vamos, o Fio está discutindo duas leis, a lei nossa, que a Alba foi uma das que elaborou, de restauração ecológica da Mata Atlântica, e uma lei que foi iniciativa do governo, não foi? Que é a questão florestal, o desenvolvimento florestal, que é o lado mais da exploração florestal sustentável. E a gente vai querer fazer o diálogo das duas questões, que eu acho que tem esse diálogo, você restaurar a Mata Atlântica, proteger a biodiversidade, e, ao mesmo tempo, desenvolver atividades florestais, econômicas, sustentáveis, mas que uma financia a outra e não colocar uma como inimiga da outra. Então, a gente vai tratar isso em conjunto, à comissão e à frente. Bom, sobre a questão então do FECAM para concluir uma ou duas perguntas e uma ou duas sugestões rápidas, porque ainda há algumas pessoas que também se inscreveram, não é isso? Bom, então, as sugestões. Nós temos uma lei estadual de mudanças do clima, temos uma lei nacional também, lembrando que o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões, em 2009. os países ricos já tinham, por conta do protocolo de Quioto, mas dos países em desenvolvimento foi o Brasil o primeiro até em 2009. A gente tem uma lei estadual de mudanças do clima. Então, é interessante, como a gente tem recuperação da Mata Atlântica, mudanças climáticas, FECAM. É claro que o Filipe, o Tiago Pampolha, e a Secretaria, estão ligados nisso, mas é importante que uma coisa dialogue com a outra. Por exemplo, na questão da lei do clima, nós temos essa história de captação do metano. O metano, vocês lembram que ele aquece 80 vezes mais que o CO2, e ele tem a ver com lixo, é o gás do lixo. Uma vez ele filtrado, comprimido, é gás natural. É gás natural que nem o gás lá da bacia de campos. Então, eu sei que isso é obrigação das próprias concessionárias que ganharam para gerir os aterros sanitários. Mas eu acho, Filipe, que poderia haver um programa, e eu estou pensando na questão de captação do metano, tratamento de choro, não é obrigação do INEA, da secretaria, a não ser nos aterros públicos, que são poucos. Mas nos aterros privados, eles próprios têm uma série de obrigações. Eu acho que a gente deveria adequar essas obrigações ao que diz a Lei de Mudança do Clima, de captar... Bom, alguns já queimam, o metano já emite menos, mas quando você capta ele, inclusive, isso é a melhor coisa do ponto de vista climático e do ponto de vista energético também, porque o gás do lixo é a energia renovável da biomassa. Bom, então, essa é uma linha, não sei se vocês têm alguma coisa pensada a esse respeito. Eu estava conversando aqui com o Filipe, que é ao pé do ouvido, algumas coisas que eu trabalhei no passado e queria saber se estavam incluídas ou não nesse item, que estava serviço desassoreamento de limpeza dos corpos hídricos, que está aqui com valor de 114 milhões, é um dos maiores valores. Isso é para 2023, não é? Esses valores. 2023. E eu perguntava aqui, antes já tinha falado com o Jorge Filipe Neto, a questão das lagoas de Araruama e das lagoas de Niterói, Itaipu e Piratininga. Lagoa de Araruama. O Firmino mora lá em Araruama, então, todo dia fala como é que está aquilo. Então, ele é um observador bem presente e atual. Aquelas dragagens que a gente fez combinando com o trabalho com as concessionárias, lá no caso, bem mais antigas, acabaram recuperando, gerando emprego. Sempre tem a peixaria, transporte, a posada que estava parada quando aquilo limpa. Ecoturismo. Então, há algum tempo que não há obras de dragagem lá. Está tendo agora. está tendo agora. Então... Eles já fizeram 40%, 60% fica para esse ano. 60% fica para esse ano. Então, mas tem alguma previsão a respeito disso? Você vai responder depois. Então, eu queria saber exatamente essa parte prevista para esse ano, se nesses recursos de 114 milhões há alguma coisa prevista para completar a dragagem do sistema lagunar de Araruama, que foi iniciado essa fase. O ano passado, lá atrás, também houve várias obras que levaram uma melhoria bastante grande, não só da Lagoa, mas do emprego na região, emprego verde ligado à disposição dos corpos hídricos. Mesma coisa, Itaipu-Piratininga. É claro que tem a prefeitura, que tem um diálogo com a secretaria, tem a própria Água de Niterói, que tem algum tipo de obrigação, mas realmente nós lutamos muito desde a questão do Parque da Tiririca e da questão da briga dos imóveis que estavam querendo fazer em volta lá de Itaipu-Piratininga, tem essa história da recuperação. Vou deixar para o Filipe dar aqui uma esperança de que, em diálogo com o Axel, da prefeitura, com a Água de Niterói, se a gente vai conseguir avançar no desassoreamento desse sistema lagunar, que também é relevante. Por fim, eu faço realmente, eu não sei isso, acabei não falando isso com o Firmino, com a Alba, falo diretamente aqui com o Filipe, porque é o seguinte, eu me lembro, lá atrás, ainda estava na secretaria, dez anos atrás, 2013, tinha sido duplicado a alegria, a ETE Alegria, maior ETE da Baía de Guanabara, e os projetos que a gente tinha, aproveitando exatamente essa ampliação, a gente pegou todo o esgoto da cidade universitária, levamos para a ETE Alegria, e o próximo passo era captar da Maré e do Alemão para a Alegria. Imaginem toda a contribuição de esgoto do Alemão e da Maré. são centenas de milhares de pessoas, é muita gente, muita gente. E tudo isso lá perto, do lado que está lá, um pouco para cá, está aqui a ETE Alegria, que foi duplicada, que era maior. Eu me lembro que tinha um recurso do FECAM para isso, recurso na época do Ministério das Cidades, acho até que era Miriam Belchior, que agora voltou, está no BNDES. A minha questão é a seguinte, o quanto se avançou e o quanto há ou não planos para captar o esgoto da Maré e do Alemão para a Alegria, que seria, sem dúvida, algo muito, muito relevante para a Bahia de Guanabara. Claro que eu tenho várias outras sugestões, várias outras ideias, mas, em vista do avançado da hora e do tempo que eu já estou falando, paro por aqui. Então, fixo a questão da remediação dos lixões e captação do metano, o sistema lagunar Araruama e Itaipu-Piratininga e a questão do esgoto Maré e Alemão. Então, seriam essas as questões que eu colocaria. E, agradecendo aqui a presença de todos e a generosidade aqui do nosso parceiro-presidente. Uma salva de palmas para o nosso MIG, por gentileza. Presidente, se puder... Deputado, é até um constrangimento falar depois do senhor, porque há anos de lutas, então, é quase que ensinar o padre a rezar a missa. Você, Firmino, Alba, Simo, aqui, seu gabinete, que é superpreparado e tem um diálogo lá com a gente constante. Independente de qualquer coisa, não é, Firmino? A gente se fala com uma certa frequência, Alba, guerreiro lá do Pezete, também. Vamos lá. Primeiro, o Lagoa de Araruama. Acho que o Firmino tem acompanhado. A gente está em 40% da desobstrução do canal do Itajuru e tem a previsão de terminar os outros 60% esse ano. E a gente vai dar uma qualidade hídrica para aquele ecossistema, que é superimportante, desse processo de alavancar não só a qualidade ambiental daquela área, mas também a atividade econômica. A gente falou isso num tema um pouquinho mais cedo, mas era importante reforçar e, Firmino, você está super à vontade de pegar o andamento da obra lá com a gente e tal, você tem acompanhado mais próximo isso. Em relação ao sistema lagunar de Niterói, a gente... O sistema lagunar de Niterói, a gente teve uma conversa duas semanas atrás com o prefeito Axel. A princípio estava lá a Dionê e ela apresentou o projeto lá para a gente, junto com o secretariado, com o Rafael, com o pessoal todo lá presente. A obra... Ali são três obras... São duas lagoas conectadas, então são três obras inicialmente importantes para o processo. O canal do Tibau, que é o sistema lagunar de Peratininga, na Prainha. O canal do Camboatá, que é a veia que liga as duas lagoas. E o canal da Veplan, que o pessoal chama de canal de Itaipu, mas executado pela empresa Veplan em 1970, que seria a requalificação daquele mole de pedra que foi feito com muito mais... É bom que deixe claro que as pessoas falam muito sobre o avanço do mole, mas ali, como tem uma lei muito mais em temperismo eólico, ali é muito mais a requalificação de altinhamento e dragagem para dentro do processo lagunar para você fazer a água circular ali e melhorar. Essa obra, que está em torno de 79 milhões, a gente tem conversado com a prefeitura, para ver se vai ser um convênio oneroso ou se vai ser não oneroso. Cada um faz uma parte, mas a gente já está em tratativa com o Axel. Terceira coisa, não foi perguntada, nós somos super a favor da mudança do Fundri. A gente tem conversado com alguns comitês. Inclusive, eu colocaria mais um ponto que o comitê pode ser fundamental dentro desse processo, que é, além de fazer soluções baseadas na natureza, restauração florestal, projetos de educação ambiental, mas o comitê tem um papel que a gente pularia uma etapa do processo de conversar com a sociedade, que é de propor projetos, entregar para a gente. A gente tem conversado isso com o comitê do Pia Banha, com a doutora Rafaela Faquete, que uma das soluções de microdrenagem da microbacia, de drenagem de microbacia da Cremeri e Quitanda, Quitandinha, que é o principal, hoje a Coronel Veiga, que é o principal ponto de alagamento, a gente fez uma proposta contrária. Me dá o projeto, eu uso esse recurso, me dá o projeto executivo e a gente executa via FECAM justamente por essa questão. O projeto executivo às vezes vai custar uma base ali de 2, 3, 4 milhões de reais e a gente, com o FECAM, que vai ser um projeto maior, a gente utilizaria e não deixaria isso a cargo do comitê porque é uma... É uma boa solução. Então, a gente tem conversado com alguns comitês para fazer essa coisa mais propositiva e a gente pula uma etapa de fazer essa consulta de ampla discussão com a sociedade. E eu vou deixar aqui o nosso subsecretário executivo falar sobre a questão do PSAM. É, então, relativamente, deputado, em relação à questão da Maré e do Complexo do Alemão, posteriormente, a gente teve as obras do tronco-coletor de Faria Timbó e de Manguinhos, que estamos em execução agora. Ambas têm aproximadamente 70%, 75% da obra em execução. Nós estamos executando aproximadamente 70%, 75% da obra. E, especificamente, na comunidade da Maré, agora, com a concessão, ela é obrigação de estar no caderno de encargos da nova concessionária. Mas também estamos em conversas. Tivemos, há duas semanas atrás, em conversas a todos, fazendo a parte fiscalizatória de todo o caderno de encargos da concessionária da região. Estamos auxiliando tanto a questão de licenciamento, tanto a questão da viabilidade técnica do nosso corpo do Programa de Saneamento Ambiental, do PSAM, dando suporte para que eles consigam concluir esse tronco-coletor e do esgotamento sanitário na questão da Maré. E o Complexo Alemão com o Faria Timbó e o tronco-coletor de Manguinhos. Só para eu entender, isso ainda não está conectado, está em vias de, está em processo de. Vejam como isso realmente é complicado. É porque acontece, deputado. E é muito significativo, é muito relevante. É porque nessa fase a gente estava em fase de programação da Maré, mas no meio do caminho veio a questão da concessão. Então a gente teve que fazer continuar o que a gente já estava executando, o que a gente não tinha iniciado, passou para o caderno de encargos da concessionária. Deixa eu dar um complemento rapidíssimo, o presidente vai me conceder porque realmente são muito poucos minutos, que é o seguinte, eu esqueci de falar. Recentemente, nesse ano, nós aprovamos uma lei que foi sancionada, inclusive foi apoiada e pedido pelo Tiago Pampolha a sanção dessa lei, o Firmino também preparou isso, que é exatamente a relação do INEA com as concessionárias e as prefeituras. O que acontece? Na cabeça de muita gente, então agora as concessionárias e ponto. Então, cada um ia abrir um buraco aqui, ali e ali e a coordenação disso. E as prefeituras. Então, o que essa lei diz? Limpeza de praias, integração no saneamento. Em duas palavras, o que a lei diz? Que tem que ter uma coordenação da secretaria e do INEA. As concessionárias, você não aumenta nem diminui uma linha porque você não vai mexer nas obrigações que estão lá no contrato de concessão, senão, obviamente, poderia trazer um desequilíbrio econômico financeiro. Então, a lei não amplia. Tem que fazer isso? Tudo bem. Só que as prefeituras têm que entrar, o INEA tem que coordenar, e isso significa... Ainda tem o Rio Metrópole. Ainda tem o Rio Metrópole. Mas isso significa o seguinte, que essa lei nova sancionada esse ano, portanto, alguns não conhecem, porque ela tem um mês aproximadamente, inclusive, a gente fez uma manifestação no Arpoador para divulgá-la junto com os limpadores. as pessoas que participam da limpeza de praia e vários outros, pescadores do Posto 6, o pessoal que está ligado, surfistas, nadadores, o pessoal que está ligado à questão da qualidade da água dos mares, que obviamente depende. E uma das coisas que a gente pediu nessa manifestação foi a retomada do Sena Limpa, aquele projeto lá atrás que juntou INEA, a CEDAI, Rio Águas, como é que chama aquela outra secretaria municipal, você que já foi secretário? Qual? Limpeza Urbana. Conservação. Conlurbe. A gente juntou esses órgãos todos, escolhemos seis praias. O resultado para Ipanema, para Praia Vermelha, para Copacabana, foram muito bons. Por quê? Tinha dinheiro do FECAM, em vez de cada órgão botar a culpa no outro, a CEDAI dizia que era Rio Águas, a Rio Águas dizia que era CEDAI, ambos reclamavam da Conlurbe e não chegava a lugar nenhum. Então, esse Sena Limpa juntou todos os órgãos, colocou recursos do FECAM, vamos fazer um diagnóstico conjunto e fazer as ações por aqui, por ali e por ali. Então, essa lei nova permite, antes a gente fazia só a coordenação Estado-município, mas agora a gente tem as concessionárias também, que tem bala na agulha e obrigação de fazer. Então, a gente poderia, fica aqui a ideia, retomar, não importa, com outro nome, com outro modelo, não interessa, cada governo vai fazer do seu jeito, mas essa ideia de ter uma coordenação prática com objetivos apontados, porque não adianta dizer vou limpar todas as praias. Quem não tem um objetivo, não tem, fala que vai fazer toda, não vai fazer nenhuma. Então, ficou essa ideia também que eu aproveito para compartilhar com vocês e dizendo sim, sim, a lei garante que a Secretaria e o INEA tenham uma coordenação nisso. Ou seja, não é pelo fato das concessionárias terem obrigações contratuais que o INEA e a Secretaria vão perder o seu papel de coordenação do projeto e até de chamar as prefeituras, como vocês estão fazendo no caso de Niterói, mas isso vale para as outras também, a lei é para todo o Estado. Então, fica aqui também essa informação da lei nova que muitos não devem saber porque tem apenas um mês. Obrigado, meu querido. Pessoal, vou encerrar porque a gente já passou um pouquinho. Você me desculpa, Marcos, também nosso vice-prefeito. É, eu entendi que ele estava respondendo bem. Bom, mas só para deixar claro aqui essa comissão, temos co-presidente, até aqui o nosso MINK, outros deputados que compõem como membros e suplentes essa comissão, justamente para a gente poder amparar essas diversas demandas e questionamentos de todo o Estado, manter esse canal aberto, entendeu, Marcos? Sempre que necessário, tirar alguma dúvida, os próprios municípios, venham a essa Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que não só eu, como todos os 69 deputados, em especial, nosso MINK aqui também, estarão plenamente à disposição, seja para a gente brigar no bom sentido, em conjunto, para que as coisas aconteçam, para a gente bem delinear as prioridades. A gente está no momento de virada do Estado do Rio de Janeiro, o quadro colocado pelo FECAM, naquele percentual que foi apresentado por você, Oxará, isso se repete em todas as secretarias, em todas as autarquias, enfim, em cada nuance do Estado do Rio de Janeiro, que a gente vem tendo uma melhora exponencial, progressiva, desde 2019. Então, não tenho dúvida que o que tiver de alcance dessa Assembleia, em conjunto com o Executivo, será evidentemente feito. Essa é uma primeira audiência para que a gente justamente norteie o futuro dos trabalhos dessa comissão com relação aos gastos e ao planejamento do FECAM. Eu quero agradecer muito a presença de todos, pedir mais uma vez à secretaria que envia essa... Enfim, e demais planejamentos para que a gente possa distribuir entre os membros da comissão, agradecendo ao vice-governador e secretário Tiago Pampolha, a ambos, tanto Zé Ricardo quanto nosso presidente Fio aqui, pela parceria, pela amizade, sobretudo, com relação a essa Assembleia Legislativa, sempre que a gente precisa do INEA para fazer fiscalização, para convocar, para fazer, enfim, a amostra, não é, Guerra? O INEA está sempre 100% à disposição, e isso é bacana. Aquela história do quem não deve não teme, é fazer as coisas com transparência, é ser colaborativo, isso a gente enxerga nessa gestão, e isso é importante a gente colocar, agradecer muito a CEPLAG na figura da Lilian e também... Perdão, não, o Stephanie, da CEPLAG, e também o nosso secretário Nelson Rocha da CEPLAG, também pela cortesia, deferência e amizade de sempre, sempre se fazem presentes quando convidados a essa Assembleia Legislativa, nossa doutra procuradora aqui do Ministério Público também, acho que a gente pode fazer muita ação junto, depois faço questão da gente tomar um café, enfim, conhecer melhor essas nuances que o Ministério Público tem trabalhado e que a gente pode colaborar também pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, eu e Guerra, toda a equipe, Lina, Verônica, a gente manda, sei lá, dez ofícios por semana para o Ministério Público, então, quer dizer, é justamente para fazer essa relação aproximar, crescer e que a gente possa lutar essas boas batalhas juntos, e Miki, meu amigo querido, obrigado pela presença, estamos juntos, um forte abraço, uma boa tarde a todos, declaro encerrada a sessão, novamente, eventualmente, perguntas que não foram feitas aqui, a gente não esgota de maneira nenhuma as possibilidades de uma audiência pública, manda para a comissão, que a gente também pode questionar o INEA, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado.